Então vamos lá, boa tarde a todos, queria agradecer a Mayumi pelo convite para falar nessa tarde de sexta-feira, sexta-feira está friozinho, muita gente já se preparando para o final de semana, para ficar em casa, para continuar em casa, eu até me vesti especialmente para essa palestra e vou falar para vocês um pouquinho sobre a sustentabilidade das atividades espaciais, eu vou falar sobre o direito espacial, que eu sei que é uma área de interesse aí da Mayumi, mas eu vou misturar o direito espacial aí na conversa sobre sustentabilidade, porque coincidentemente hoje é o dia mundial do meio ambiente, a gente fala do meio ambiente da Terra e a gente usa as atividades espaciais, quer dizer, a gente acessa o espaço também para cuidar da Terra, então eu fiquei assim, foi uma surpresa, eu não notei na época que a gente marcou, já faz um tempo, deve fazer quase um mês já, que a gente marcou essa quarentena, esse papo na quarentena e eu não tinha me dado conta do dia e com tantas atividades aí a respeito desse tema, é assim, uma honra que vocês estejam aqui para me ouvir, né? Quem sou eu? Eu sou a Marcia Alvarenga, eu nasci na cidade de Jacareí, que é interior de São Paulo e nasci na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, aí até hoje de manhã cedo minha filha perguntou para mim assim, mãe, como é que você foi parar no INPE, né? Eu trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no INPE desde 2002 e aí eu falei para ela, olha, para falar a verdade, eu nunca sonhei, eu nunca, se eu disser para você assim, ah, eu quando era pequena, eu queria ser astronauta ou eu pensava em viajar para o espaço, é tudo mentira, eu nunca tinha pensado nisso. A minha vida teve um direcionamento bem diferente, bem distinto do que eu sonhei quando eu era criança, né? Eu acho que eu pensei em ser arqueóloga, já pensei em ser professora, a gente estava conversando, eu e a Mayune, antes de começar esse bate-papo sobre o que ela vai fazer, né? Ela é tão jovenzinha e ela também está aí nessa encruzilhada e eu acabei escolhendo um caminho muito diferente, né? Do que eu sonhava. Eu cheguei a prestar vestibular para psicologia, passei no vestibular, mas eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe, tinha acabado de fazer 17 anos quando nasceu minha primeira filha, a Isabela. Depois, quando eu estava terminando o colegial, eu já tinha outro filho, que é o Gabriel, né? E a minha filha mais nova, que hoje tem 13 anos, a Manuela. foi a única que eu pude, assim, curtir um pouco mais, porque os outros eu estava naquela coisa de maternidade, né? Cuidando de filho, estudando. E uma coisa que me marcou muito na época que eu soube que estava grávida da Isabela foi quando minha mãe falou assim para mim, você se dar o conto de que você vai ter que parar de estudar, né? Eu sempre fui muito CDF, né? Daquelas que sentavam na frente da primeira fileira, adorava tirar nota alta e tudo mais. E aí foi que caiu a ficha que meu caminho ia ser bem mais difícil do que eu tinha imaginado, né? Como eu não pude fazer a faculdade de psicologia, porque eu estava, enfim, cuidando de criança, né? Trabalhando para sustentar a família já com 16, 17 anos. E aí eu optei, né? Porque também outra coisa que minha mãe sabiamente fez foi me matricular num curso de inglês. Eu sempre estudei em escola pública, mas ela colocou, me matriculou num curso de inglês e aí foi isso que abriu, assim, muitas portas para mim, né? Na vida. A gente, às vezes, não entende o que está acontecendo na nossa vida agora. A gente precisa maturar, esperar um tempo aí para que esse acontecimento dê resultados, né? E eu não entendia naquela época porque que eu comecei minha vida profissional dando aula de inglês e era tudo que eu não queria fazer. aqui confessando para vocês, eu tinha mandado currículo para diversas lojas de roupa, supermercado, eu queria fazer qualquer coisa, mas eu não queria dar aula de inglês. Mas a única instituição que me chamou foi a bendita da escola de inglês e aí eu era super tímida, né? E aí eu tinha que dar aula, aquilo para mim era muito difícil. Então, só para contar um pouquinho da minha trajetória, eu fiz secretariado executivo de graduação, era o curso que dava para pagar, né? E aproveitava um pouco do inglês que eu tinha. E aí eu entrei no INPE e no dia que eu entrei no INPE para fazer o estágio, aí sim eu falei, eu nunca mais quero sair daqui, né? Eu quero trabalhar aqui para sempre. E aí eu fui falar com o pessoal do RH como é que eu faço para ficar aqui no INPE, né? E me disseram, olha, você não faz. Você não tem condições de ficar aqui porque aqui depende de concurso, concurso, concurso é muito, uma coisa muito rara e aí a gente perdi um pouco das esperanças, mas no último ano da faculdade, né? O último ano da faculdade, abri uma vaga e para secretariado executivo e eu prestei, passei e fiquei, né? E tô lá até hoje. Então, o caminho da gente, às vezes, não, acho que quase sempre, não é tão linear como a gente deseja, mas o que eu posso dizer com esse pedacinho da minha história é que dá certo, no final dá certo, né? E aí eu entrei num instituto que tinha, assim, os pesquisadores, os tecnologistas, assim, de mais alto nível e eu me sentia um patinho feio, né? Eu tinha feito secretariado executivo, que era uma faculdade, assim, que não tinha nenhuma grande relevância. Eu fazia um trabalho, mas eu achava que eu podia fazer mais e, aos poucos, eu fui, assim, cavocando mesmo as oportunidades, né? E, para concluir a história, eu fiz doutorado em Direito, né? Recentemente e o Direito na área espacial, que é uma área bastante nova, assim, no Brasil. Tem, eu diria que 10 anos, 11 anos que esse assunto tem sido debatido com um pouco mais de intensidade. E é isso, né? E aí eu escolhi essa foto porque essa foto é dentro de um Space Shuttle chamado Endeavour, né? E Endeavour, em inglês, quer dizer um esforço, né? Um grande empenho, então isso, para mim, tem uma marca, assim, bastante significativa, né? Eu tirei essa foto durante um período que eu estive, né? Nos Estados Unidos. Fiquei trabalhando num curso que foi realizado pela NASA e pelo FIT, né? O Florida Institute of Technology. Então, além de tudo mais, né? Além de tudo isso, Endeavour foi o nome escolhido pelo Bob e pelo Doug, os astronautas que estão agora na Estação Espacial Internacional e que participaram, né, desse lançamento que foi no sábado agora, né? Então, eles escolheram esse nome, Endeavour, justo esse nome, para a cápsula do Dragon que os levou para a Estação Espacial Internacional. Continuando aqui, eu acho que, assim, 10 entre 11 apresentações ou palestras ou trabalhos sobre espaço trazem o bendito do Sputnik, né? Não dá para falar sobre exploração espacial sem lembrar desse marco, o lançamento do Sputnik. Eu não vou contar a história espacial, acho que isso é tema para outra quarentena, né? Outra é quarentena, mas ele é um marco do ponto de vista tecnológico, né? O desenvolvimento de um objeto que vai para o espaço, que orbita a Terra e consegue transmitir um sinal, né? Que era, ele transmitia aquele bip-bip e também foi um marco no sentido, assim, do pavor que causou na sociedade, né? Lembrar, o que vinha à cabeça das pessoas, né? Com o lançamento do Sputnik era o terror das guerras, né? A Segunda Guerra Mundial que acabou, né? No meados dos anos 1940 e acabou justamente com aquela, o envio, né? De bombas V2 de um continente para o outro que tinha uma potencial destruição em massa, né? E se, né? O mundo pensava, e se dentro dessa capa, desse objeto, se colocasse aí uma arma de destruição em massa? E se estourasse uma guerra, que ia não mais na Terra, mas no espaço, qual seria o futuro da humanidade? Então, essas eram perguntas que nortearam, que estimularam o debate para disciplinar as atividades espaciais. Então, o que vai ser permitido, né? O que vai ser proibido nas atividades espaciais? Isso é o cerne, digamos, do direito espacial e nasceu nessa época, né? E aí eu volto aqui, né? Para o nosso ano, né? Sábado passado, amanhã vai fazer uma semana, o voo do Falcon 9, né? Com a Crew Dragon para o espaço. Por que que ele é um marco também, né? Porque fazia muitos anos que os Estados Unidos não lançavam missões tripuladas do seu território, eles tinham que usar a Soyuz, geralmente, né? A cápsula russa, por conta de que eles aposentaram os ônibus espaciais, né? Então, o Endeavor, assim bem como o Atlantis e o Discovery, que eram ônibus espaciais americanos, eles foram aposentados lá nos anos 2012, mais ou menos. E aí eles tinham que contratar da Rússia, né? Justo os americanos, né? Lembrando que a Corrida Espacial, quem estava à frente da Corrida Espacial lá na Guerra Fria eram os Estados Unidos e a União Soviética, atual, né? Rússia. Eles estavam aí disputando e agora os Estados Unidos estavam, assim, digamos, nas mãos dos russos quando queriam, quando precisavam mandar missões tripuladas para o espaço. Então, esse foi um marco de uma missão tripulada, novamente, que sai do território americano. O outro fator importantíssimo desse lançamento, falo que é um marco, é a questão das atividades comerciais, né? Apesar do investimento no Falcon 9, dos astronautas são da NASA, ou seja, são governo, abre-se uma janela para atividades comerciais, que é o futuro mesmo dos programas espaciais mundo afora. O Brasil também quer embarcar nessa jornada, né? De não depender apenas do Estado brasileiro, de qualquer outro Estado, o desenvolvimento desse tipo de atividade. Então, por isso, eu coloquei também essa foto, lembrando desses dois, desses dois, pelo menos esses dois fatores super relevantes para a história das atividades espaciais, mesmo especial para o direito espacial também, né? Mas, afinal, o que é esse espaço que a gente está falando, né? Para o direito, o conceito é uma coisa extremamente importante, né? Do que você está falando? Você está falando de espaço exterior, mas o que é espaço exterior, né? Então, esse pesquisador, o Fred Hoyle, ele falava que o espaço não era um lugar remoto, né? Se você pudesse pegar um carro e, em vez de dirigir para frente, você subisse, né? Como um foguete, em alguns minutos você estaria no espaço, né? Mas, para o direito espacial, não existe essa definição, né? Não existe um consenso até hoje, né? Falei para vocês que o direito espacial nasceu lá, a discussão acerca do direito espacial nasceu lá com o lançamento do Sputnik em 1957. Depois eu vou mostrar para vocês que os tratados, o último tratado, é de 1979, no ano que eu nasci. Então, ele já está velhinho. Mas, ele não define em nenhum dos instrumentos o que é espaço exterior, tá? Existe uma ideia, mais ou menos, né? De que até 100 quilômetros seria o espaço aéreo, né? E por que isso é importante? Porque até 100 quilômetros, o Estado, né? O país, o Estado, ele tem soberania sobre aquele pedaço de céu, né? Então, se um avião for passar por aqui, ele tem que pedir autorização para o Brasil, né? Isso não acontece com atividades espaciais, né? Nenhum satélite passando aqui em cima do Brasil vai ter que ficar pedindo autorização toda hora, né? Ele está no espaço exterior, ou seja, acima de 100 quilômetros de altitude. Mas, alguns juristas defendem que deveria existir uma delimitação clara, né? Nos tratados, olha, até 100 quilômetros, por exemplo, é espaço aéreo, a partir dali já é espaço exterior. Então, na ausência dessa delimitação, digamos assim, a gente pode ter alguns problemas. Eu vou citar, por exemplo, uma declaração de Bogotá, né? Foi uma reunião de Bogotá, em que os países equatorianos resolveram dizer que a órbita geostacionária, que fica ali, assim, próximo, estou ali a 36 mil quilômetros de altitude, pertenciam a eles. Então, você imagina, se a órbita geostacionária pertencia aos países equatorianos, todas as vezes que você fosse colocar um satélite naquela órbita, você teria que pedir autorização para aqueles estados. É claro que a comunidade internacional não aceitou essa declaração. Então, praticamente, ela é inválida. Mas mostra, e o Brasil sempre foi um defensor, de que a ausência dessa definição pode causar um problema no futuro, tá? Por exemplo, atividades suborbitais, né? Que são aqueles voos que não, aqueles voos, vamos chamar de voos, né? Que não fazem a volta toda em torno da Terra, né? Só vai e faz aquela parábola. Aquilo ali é um voo no espaço exterior, entendeu? Começam vários debates, porque a tecnologia, ela vai desenvolvendo numa rapidez que o direito não consegue acompanhar. Bom, para quem não conhece, né, o que a gente está falando de órbita, de órbita, de órbita e tal, Então, o objeto, ele vai circular em torno da Terra, né? A gente, as órbitas mais comuns, são as órbitas baixas, que vão de 200 a 2 mil quilômetros de altitude, né? Então, você olha para cima, 200 a 2 mil quilômetros, são as órbitas baixas. Em geral, os satélites, por exemplo, de censureamento remoto, que são satélites que fazem aquelas imagens do ambiente, da floresta, dos recursos hídricos, etc., eles ficam nessas órbitas, tá? E os geoestacionários, que em geral são os satélites, por exemplo, de telecomunicação, né? A órbita geoestacionária está bem longe daqui, 36 mil quilômetros de altitude, praticamente, né? Então, são satélites caros, os lançamentos são muito caros. E por que que fala geoestacionária, né? Não é que o satélite está parado, mas é que o satélite se movimenta na mesma velocidade, né? Ele está a tal distância que o movimento dele condiz com o movimento da Terra, tá? Então, ele está sempre olhando para o mesmo ponto. Mas, assim como nós não estamos parados, eles também, os satélites e os aerestacionários também não estão parados, né? E ela é uma única faixa de órbita, é diferente de LEO, né? As órbitas LEO, elas variam. Então, tem satélite que está a 200 quilômetros, a Estação Espacial Internacional está a 350, 400 quilômetros de altitude, tem satélites a 800 quilômetros de altitude, 700 e por aí vai, tá? A GEL não, a GEL é essa daí. Então, por isso também ela tem zonas de proteção, né? Porque a gente tem vários satélites sendo colocados ali para poder prover as telecomunicações e aí você não pode ter interferência, né? Você não pode ter satélite um satélite colidindo com o outro, né? Senão você vai ter um grande problema. Por isso ela é uma órbita, assim, um pouco mais complexa, né? Do que a órbita LEO. Por sua vez, a LEO é muito mais ocupada, é isso que eu vou mostrar para vocês, né? Esse GIF aqui da ESA, da Agência Espacial Europeia, mostra a quantidade de detritos que estão em volta da Terra, né? Então, em órbita da Terra. A gente, eu costumo dizer, né? Que não parece ser um problema porque a gente não vê, né? Então, a olho nu, você olha para o céu, você não vê todo esse emaranhado de coisas, né? De detritos, de foguetes, de satélites, etc. O famoso lixo espacial, né? Que eu costumo tratar tecnicamente como detritos espaciais, né? Então, você não vê tudo isso daí. É a mesma coisa da nossa casa, né? Eu, por exemplo, eu moro em prédio, então, o lixo que eu produzo, eu pego, amarro na sacolinha e levo lá embaixo. Então, de certa forma, ele não me incomoda tanto. Porque ele vai lá para baixo e alguém leva para um lugar aí, que eu não sei onde fica, né? E está fora de mim. É diferente, por exemplo, de alguns países europeus que adotam a seguinte medida. Você tem que manter o seu lixo durante tanto tempo ali do lado da sua casa. Você não tem como se livrar dele com tanta rapidez. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente... Se o lixão não está aqui do lado da minha casa, eu não estou incomodada com ele. Porque os olhos não veem, o coração não sente, né? E é mais ou menos isso que acontece no espaço. Aí vocês vão dizer assim, mas o espaço é infinito, né? Isso é infinito. É verdade, o espaço é infinito. Mas as órbitas úteis para as atividades espaciais, que são essenciais na nossa vida hoje em dia. Então, por exemplo, você vai para a casa da sua tia, da sua avó, você precisa de um GPS, você está usando um sistema satelital, uma constelação de satélites. ou, enfim, sei lá, a internet, tudo... Ou, por exemplo, hoje, né? Eu precisava saber se eu ia usar um casaco, que eu ia fazer frio ou não. Tem a ver com previsão do tempo e do clima, que geralmente é usada como ferramenta, um satélite meteorológico. Então, várias atividades das quais a gente depende, e a pandemia veio mostrar isso bem fortemente, né? Que a gente depende muito de tecnologias satelitais para que a gente possa fazer o que a gente está fazendo aqui, ou, enfim, outras atividades essenciais para o nosso dia a dia, e que podem ser comprometidas. Caso você tenha, por exemplo, um negócio chamado síndrome de Kessler, né? Que é quando um detrito bate com o outro, que daí vira aquele efeito cascata, né? E vai batendo, vai batendo, batendo, e compromete toda uma órbita da Terra. E isso também iria de, assim, iria contra o Tratado do Espaço. Eu vou mostrar para vocês porquê, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou mostrar gráficos, mas só um pouquinho, tá, gente? Prometo que não vai ser aquela coisa chata de gráfico, de... Então, só para vocês verem mais ou menos como é que estão, né, os lançamentos, né, ao longo de anos, desde 1960 até quase aí 2020, né? Vocês vão ver que existe um incremento de lançamento de satélites amadores, que são esses na cor vermelha, satélites civis, ok, satélites de defesa e satélites comerciais, né? Olha o salto de satélites comerciais. Então, é uma tendência, e aquele lançamento de sábado agora foi uma demonstração disso, de atividades comerciais no espaço. Eu estudei na minha tese, particularmente, satélites pequenos, tá? E eu tinha um cuidado de tratá-los de forma diferente. Por primeiro, eu falava que satélites pequenos, pura e simplesmente, não podem ser tratados assim, né? Porque o que é pequeno hoje pode não ser pequeno amanhã, né? O que é pequeno para mim pode não ser pequeno para o outro. Então, não só o fato dele ser pequeno, também na questão do peso, né, a massa, mas também a tecnologia empenhada, né? Não dá para comparar, por exemplo, um satélite feito pela Planet Labs, que é uma empresa americana, que é super sofisticado, que tem uma constelação, que pode até substituir um satélite de maior porte de censuramento remoto, com um satélite feito por uma escola, por exemplo, a escola lá de Ubatuba, Tancredo Neves, que lançou um satélite chamado UbatubaSat, né, o Tancredo 1, na verdade, o projeto é UbatubaSat, sem demérito nenhum para a escola, porque isso é essencial. A gente precisa mesmo motivar nossos jovens e o ensino, o manuseio, né, da fabricação, da elaboração, da produção desses pequenos satélites, contribui para essas iniciativas de educação. Mas eles são satélites bem menos complexos, tá? Então, por exemplo, uma coisa que esses satélites não têm, você não tem como tirá-los de órbita, né? Como é que você vai tirar um satélite que não tem propulsor, não tem os foguetinhos, como é que você vai tirá-los de órbita? Uma dica seria colocá-los, por exemplo, numa órbita em que o arrasto atmosférico, ou seja, a própria atmosfera for se freando o satélite, aí conforme ele vai caindo, a gravidade da Terra, a nossa gravidade aqui puxaria, ele se desfazeria na reentrada na atmosfera, por conta do calor, da pressão e tudo mais. Então, só para mostrar que existe uma tendência, né, no lançamento desses pequenos satélites, tá? Cubisatis é só um tipo de satélite, que é formato de cubo, e esse gráfico, ele mostra, olha lá, as agências espaciais, que são geralmente as agências governamentais, cada vez com menos participação, e olha o amarelo do gráfico, mostrando as universidades, né, a participação das universidades, de escolas, né, de organizações sem fins lucrativos, então, é uma tendência, e eu acho que é uma tendência que é positiva, mas a gente tem que ter um comportamento responsável, né? Vou explicar para vocês porquê. Isso aqui é da minha tese, só para vocês entenderem, porque muitos engenheiros viram e falam para mim, olha, satélite pequeno, ele vai se desmanchar, ele vai reentrar e vai ir pronto, entendeu? Para você com esse negócio de advogado, de ficar pegando o meu pé, que o satélite não vai ficar lá, vai ficar poluindo, que saco, né? Mas olha só, essa tabela é uma série que eu estudei, chamada Série Oscar, que são satélites, não são satélites pequenos, mas são satélites que carregam radioarmadores, e aí eu fui verificar que a maior parte desses satélites, eu estudei 94 satélites dessa série, a maior parte deles, 89 satélites, eles tinham até 100 quilos, então eles eram considerados micro satélites, estão dentro da classe chamada pequenos satélites. Desses 89 satélites, 75 estão em órbita, só 19 decaíram, só lembrando que o primeiro satélite foi lançado em 1960, o primeiro Oscar 1, chamar assim, ele foi lançado em 1960, então nós temos 28 satélites dessa série, dos 94, que estão em órbita há mais de 25 anos, e desses 94, 71 estão oficialmente registrados na UNOSA, que é o escritório das Nações Unidas, para esse tipo de atividade, tá bom? Vou falar um pouquinho da ONU depois. Mas isso demonstra que nem sempre é verdade que um satélite, por ele ser pequeno, ele vai decair, depende, principalmente, da altitude em que ele está, os satélites lançados, por exemplo, da Estação Espacial Internacional, que está a 400 quilômetros daqui da Terra, eles provavelmente vão se desintegrar na reentrada na atmosfera, eles vão decair e vão se desintegrar, provavelmente, muito provavelmente. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, do Oscar 17. O Oscar 17, ele é um satélite que foi lançado no ano de 1990, ele foi um satélite brasileiro, então, se eu for olhar os satélites brasileiros, inclusive os que o INPE produz, ele veio antes do primeiro satélite que o INPE lançou em 1993. Esse satélite, ele foi lançado por um senhor chamado Júnior Torres de Castro, que, inclusive, eu homenageei o Júnior Torres de Castro na minha tese, porque o Júnior, ele foi uma pessoa visionária, uma pessoa, ele bancou do próprio bolso esse satélite, ele foi a primeira pessoa, se não a única pessoa física, não é uma empresa, mas não é um estado, não é uma escola, não é uma universidade, a ter um satélite seu, lá no espaço, está lá ainda. Ele foi lançado junto com o satélite Spot francês, que é um satélite de maior porte, e que, na época do lançamento, ele estava a ser uns 800 quilômetros de altitude. Ou seja, esse satélite não vai cair nunca, entendeu? É o que eu estou dizendo. então depende muito de onde o satélite é alocado, né? E isso vai, e esse satélite geralmente eles pegam carona com lançamentos maiores. É justamente o caso do Dove, quando não se falava em pequenos satélites ainda, em 1990. O Dove 17, que é o satélite do Júnior Torres de Castro, ele foi lançado de carona, né? Então ele tem que ficar onde o outro não vai ficar, não tem essa opção, sabe? Por enquanto, pelo menos para ele, não teve essa opção de escolha, né? Qual era o objeto de maior importância ali? Era o Spot, um satélite bastante caro. Então ele ia ser lançado, assim, efeito colateral do lançamento. Deu certo, funcionou. Infelizmente, eu não tive o prazer de conhecer o Júnior Torres de Castro, porque quando a ideia, que nem foi uma ideia que partiu de mim, foi do meu co-orientador, do professor Marcelo, de estudar essa série, ele falou, lembrei do Júnior Torres de Castro. A gente foi ver, ele tinha falecido uns meses antes. Acho que foi em fevereiro de 2018, se eu não me engano. Então eu não tive a oportunidade, mas eu acho, assim, para mim, ele é uma pessoa que merece as honras, assim, dos brasileiros, né? A gente costuma ter heróis no mundo afora, dificilmente a gente lembra dos nossos brasileiros. Ele é um desses que deve se lembrar. Para vocês terem uma ideia de tudo que está lá fora, Já que o nosso lixão espacial está muito longe dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar, né? Além daquela figura que eu mostrei, nós temos cerca de 9.600 satélites e os foguetes colocaram em órbita da Terra desde 1957. desses satélites, né? Estão em órbita ainda 5.500, né? Mas funcionando só 2.300. Então o resto é satélite de fundo. Vai ficar lá. Ou vai ficar lá ou vai decomissionar ou vai cair ou vai desintegrar em algum momento. Cair, quando eu falo, é achar a órbita e desintegrar, né? Não é que vai cair na sua cabeça, embora isso seja também uma possibilidade. Detritos que são monitorados regularmente. Nós temos 22.300 detritos. aí não são os satélites em si, né? São pedaços. Estimativa de quebras, explosões. Olha, somando toda a massa dos objetos especiais em órbita da Terra, nós temos mais de 8.800 toneladas. A Torre Eiffel, se eu não me engano, o professor Monserrat, que é uma referência do direito espacial, falava que a Torre Eiffel pesava mais ou menos isso daí. Então uma Torre Eiffel de massa de objetos espaciais em volta da Terra e não concentrados no mesmo lugar. Está espalhado ali conforme aquela figura que eu mostrei para vocês. Então, lá depois do lançamento do Sputnik, os estados, eles falaram, peraí, a gente precisa organizar como é que vão ser essas atividades, porque senão nós teremos uma guerra no espaço, a famosa guerra espacial. E isso não ocorreu, porque os estados sentaram à mesa e discutiram um documento, que depois virou uma declaração de princípios, que depois virou o Tratado do Espaço de 1967, então dez anos depois do lançamento do Sputnik, o Tratado do Espaço é, digamos assim, a nossa constituição. Tudo está ali. Você pode dizer que tem gente que fala que é muito obsoleto, que é muito ultrapassado, mas eu não sou a favor dessa afirmação. e eu só chamo a atenção aqui que o Brasil, olha lá, estava sentado à mesa no COPES, o Brasil participou da primeira reunião do COPES, o COPES foi estabelecido como uma reunião, como um comitê ad hoc, acho que em 58, com 18 membros, e depois já virou um comitê permanente da ONU, então ele é um bracinho da ONU para atividades espaciais. E aí ele tem dois subgrupos, um subgrupo técnico, científico, que se reúne geralmente no começo do ano, tipo fevereiro, março, aí depois vem o subcomitê jurídico do COPES, que geralmente se reúne em março e em abril, infelizmente, por conta da pandemia nesse ano, não teve a reunião do LIGOM, que a gente chama, que é o comitê jurídico, e depois tem a reunião em junho. Ele tem uma importância muito significativa, é ali que nascem essas discussões todas, é ali que a gente coloca à mesa o que é, do ponto de vista tecnológico, como os juristas podem contribuir, como que nós podemos formar um acaboço jurídico que dê segurança para as atividades espaciais, que não permita que as atividades espaciais sejam usadas para fins não pacíficos, porque isso é um dos princípios do tratado, aqui a assinatura do tratado do espaço de 67, aí eu mostro para vocês o que nós temos em termos de direito espacial internacional, são cinco tratados, esse documento da UNOS, ele está disponível para ser baixado, vocês podem olhar, enfim, baixar na internet, o tratado do espaço de 67 tem 110 ratificações, o que significa isso? Que o país não só assinou, como ele incorporou esse dispositivo no seu ordenamento jurídico, virou uma lei no seu país, isso é super importante, são 110 países que já fizeram isso, não é pouco, tá? Então, pode ser que ele seja de 67, está velhinho, mas ele ainda é, ele ainda estabelece princípios que são sólidos e respeitados, né? O acordo sobre salvamento e também restituição de objetos espaciais de 1968 tem 98 ratificações, também é um número importante, né? Isso aconteceu porque principalmente os astronautas, por exemplo, existiu medo, né? Se um astronauta americano cair num território soviético, na época lá da Guerra Fria, Como é que ia se dar essa assistência ao coitado, né? Então, esse acordo sobre salvamento, ele saiu antes da convenção sobre responsabilidade, principalmente por essa preocupação, né? Convenção sobre responsabilidade, que é a minha favorita, né? De todos, de 1972, com 98 ratificações, convenção sobre registro de objetos espaciais, 69, e o tadinho, o patinho feio lá do acordo da Lua, que é, de 1979, só tem 18 ratificações e os grandes players, digamos assim, os grandes potências espaciais não fazem parte desse acordo da Lua. Se eu não me engano, só a Índia, que poderia ser considerada uma potência, hoje em dia, faz parte. O resto não faz. Estados Unidos não faz. Rússia não faz parte desse. E o Brasil também não, tá? O Brasil assinou e ratificou, ou seja, virou lei no país, os quatro primeiros, tá? Por que que esse acordo da Lua tem um problema sério, né? Uma das coisas que é falado lá é que quando a tecnologia avançasse, a ponto da gente poder explorar, por exemplo, minerais, asteroides, recursos espaciais, deveria ser estabelecido um regime jurídico para isso, né? Isso meio que espantou as pessoas, porque hoje a gente se fala, e hoje até saiu, o professor Bezerra me mandou no editorial da Folha, sobre a exploração de recursos espaciais. Isso está sendo falado há muito tempo lá fora. O Brasil participou, pela Universidade Católica de Santos, onde eu fiz meu doutorado, de um grupo de trabalho que eu vou falar um pouquinho mais no final, que é para tentar estabelecer esse regime de uma forma consensual, que não venha só de um país, porque isso é perigoso, né? Quando um país sozinho sai na frente e decreta a gente vai fazer assim, eu vou fazer assim, como os Estados Unidos fizeram, isso pode ser um problema, né? E uma vez que vire um costume, aí vira costume, aí é uma fonte de direito internacional também, né? Em relação à proteção ambiental e tal, o único artigo que toca, assim, a não passando a questão ambiental é o nono do Tratado do Espaço, que diz o seguinte, que os Estados farão uso do espaço exterior, corpo celeste, e procederão de maneira a evitar efeitos prejudiciais de sua contaminação. Tem um pouco a ver com contaminação por conta de material nuclear, resultante daquele momento, daquele contexto de guerra fria, de substâncias extraterrestres e tal, não se fala em nenhum momento em detritos espaciais, essa palavra detritos espaciais, ela inexiste nesses tratados, tá? Alguns juristas podem até defender que elas não estão lá, mas, na minha visão, quando a gente fala que objeto espacial inclui componentes e peças, pra mim, isso é claramente detrito espacial, tá? O que a gente pensa como sustentabilidade a longo prazo, voltando ao tema da nossa palestra, de atividades espaciais? Então, a ONU, por meio do seu comitê, ela publicou diretrizes pra sustentabilidade a longo prazo. Então, ela estabelece aqui um conceito, que é o conceito de sustentabilidade, que é a capacidade de manter a condução das atividades espaciais indefinidamente no futuro, de uma maneira que perceba os objetivos de acesso equitativo aos benefícios da exploração e o uso do espaço exterior para fins pacíficos, para atender as necessidades das gerações atuais e das gerações futuras. Então, isso é um conceito que está nas diretrizes que foram publicadas muito recentemente, são de 2018, né? Vocês podem também baixar, eu deixei na referência no final da apresentação. Aí, isso lembra um pouco a Declaração do Rio, né? Que fala, que traz dois princípios importantíssimos aí. o princípio da prevenção, né? Que é cooperar de modo efetivo para desestimular ou prevenir as mudanças de transferência a outros estados de quaisquer atividades, substâncias que causam degradação ambiental grave. Isso tem tudo a ver com o dia de hoje, do que a gente está falando aqui agora, neste momento. E, principalmente, o da precaução, né? Que não há que se falar em dúvida científica para não se proteger o ambiente, né? Na dúvida, proteja, não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental, tá? Só para lembrar dessa Declaração Histórica do Rio. E as diretrizes da ONU de 2018 são muitas cidades, são 28 diretrizes, eu não vou falar sobre todas elas porque senão vocês vão dormir na palestra, mas eu vou colocar algumas aqui assim de modo bem resumido, tá? Então, o que que a ONU fala? Quando eu falo diretrizes, elas não são tratadas. O que que significa? Um estado, um país, pode ou não adotá-las, né? A adoção, ela é voluntária. E eu acho que esse tem... Eu acho, não, não tenho certeza. Que esse tem sido o caminho, uma vez que é muito difícil hoje em dia você conseguir um consenso. O que é o consenso? Todos os países que estão sentados naquela mesa, que não são mais 18, são aí mais de 100, que eles concordem com as regras do jogo. Se um levanta a plaquinha lá do Brasil, por exemplo, quando levantou a plaquinha acabou o consenso. Então, é muito... Pensa bem, gente. Vocês estão acompanhando as notícias, vocês estão acompanhando outras notícias que não tem a ver nem com o espaço, tem a ver com o Covid e tal. Se seria factível que os estados sentados à mesa concordassem com alguma medida ou algum tratado, ah, vamos mudar o tratado de estados. Isso parece muito remoto, essa é uma tentativa muito ingênua, eu diria, mas algumas diretrizes, algumas sugestões, recomendações podem ser adotadas. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma lei no meu país, eu posso pegar essa diretriz aqui da ONU e trazer para a minha lei do meu país essas recomendações. Por exemplo, adotar, revisar e alterar os marcos regulatórios nacionais. Eles pedem isso. Olhem para os seus marcos regulatórios nacionais. O Brasil está caminhando nessa direção de ter uma legislação nacional mais robusta para atividades espaciais. Porque hoje, basicamente, a gente tem o quê? O decreto de criação da IB, da Agência Espacial Brasileira. Algumas outras coisinhas relacionadas ao licenciamento, mas sem muito detalhamento ainda. O que mais? Supervisionar as atividades espaciais. Por quê? Supervisionar as atividades espaciais. Está no Tratado do Espaço. Quem assinou está responsável por isso. Então, por exemplo, o Brasil assinou, ratificou. Ele é responsável por autorizar a atividade para que ela aconteça. Então, quem vai fazer atividades espaciais precisa pedir autorização do Estado brasileiro, quer seja uma universidade, quer seja uma instituição privada, não importa. E também supervisionar. Essa questão da supervisão é complexa se você não tem um sistema de monitoramento daqueles detritos muito, digamos assim, competentes. Garantir o uso equitativo, racional e eficiente do espectro de radiofrequências e as várias regiões orbitais usadas pelos satélites. O Tratado do Espaço fala do uso livre e sem discriminação do espaço. uso e exploração livres e sem discriminação. Então, nenhum Estado é mais poderoso que o outro no espaço em termos de acesso. Lógico que em termos financeiros para sair aqui da Terra para mandar, aí são outras conversas. Isso aí não tem como o Tratado garantir. Mas se você olhar o Tratado do Espaço e olhar essa diretriz, você vai ver que ela vai estar bem consoante com essa questão do uso livre e sem nenhum preconceito, sem uma discriminação. Promover a coleta, o compartilhamento, a disseminação do monitoramento de detritos espaciais. Hoje, eu vou dizer para vocês, o que eu acho, pouquíssimos países, acho que não tenho certeza de novo, pouquíssimos países têm capacidade de fazer monitoramento de detritos espaciais. O Brasil não está entre eles. Estados Unidos está. Ah, o NORAD faz. O NORAD faz. É verdade. O NORAD é uma instituição americana que tem os instrumentos mais sofisticados para poder fazer o monitoramento. Ele emite alertas para outros países, parceiros, mas isso não é uma obrigação deles. Então, vamos imaginar aqui uma guerra, uma guerra em que cada um vai para um lado. Nós vamos ficar cegas, então é importante que os países se munam desse tipo de tecnologia, mas não é barato. Então, eu digo assim, é difícil. No Brasil, por exemplo, a gente tem que fazer às vezes uma escolha de Sofia, você tem pouco dinheiro para fazer um satélite que dirá ter toda essa infraestrutura para poder fazer monitoramento. Não é coisa trivial. Tá bom? Então, fazendo aí a minha culpa. Aumentar a conscientização sobre as atividades espaciais. Isso é o que a gente está fazendo agora. por meio da iniciativa da Mayumi. Mostrar que existe. Mostrar que existe e tem consequências. Que existe e precisa ter comportamento responsável. Não se trata da casa da mãe Joana. Certo? Fazer iniciativas de capacitação, inclusive, de pessoas, de alunos. Por exemplo, o INPE, ele tem várias iniciativas de capacitação na área de astrofísica para professores que vão disseminar a informação para os seus alunos. Ou então, para países que têm floresta. A gente sabe fazer o monitoramento do desmatamento. Então, a gente ensina. Ensina a pescar. A gente não dá o peixe. Então, esse tipo de iniciativa vai também ao encontro das diretrizes da ONU. Lembrando que são diretrizes voluntárias. Não é tratado. investigar novas medidas para gerenciar a população de detridos espaciais a longo prazo, que é o que muitos países fazem, principalmente aqueles que têm dinheiro. Aí, voltando a tratado, agora que são aquelas obrigações legais, eu queria lembrar que a exploração e o uso, está falando duas coisas, explorar e usar. O espaço cósmico, aquele espaço que eu falei para vocês, que ainda não está bem definido. Inclusive, da Lua e demais corpos celestes, só deverão ter em mira o bem e o interesse de todos os países, quaisquer que sejam, qualquer que seja o seu estágio de desenvolvimento econômico e científico e são incumbências de toda a humanidade. Que foi traduzido do inglês de province of mankind, que não é exatamente incumbência da humanidade, mas é só para mostrar para vocês, é um bem público que pode ser explorado livremente, que tem que ter o interesse de todo mundo. Mas vamos ver mais para frente como que isso vai se dar. Então, de novo, o segundo parágrafo aqui do primeiro, do artigo primeiro, que o espaço pode ser utilizado livremente, sem discriminação. Então, não é porque eu sou um país em desenvolvimento ou que eu não tenho ainda capacidade que eu não posso acessar o espaço. Sim, quando você tiver capacidade financeira e tecnológica, você pode. Agora, se todo mundo for lá e poluir todas as órbitas, aí vai chegar um momento que não tem condições. Você pode ter o dinheiro que você quiser, que você não vai conseguir. Há outras diretrizes que são importantes que são as diretrizes de mitigação e as diretrizes espaciais. Por quê? De novo, diretrizes espaciais não está definido em nenhum tratado. Nem aparece essa palavra. Nem aparece. Mas eu entendo que é um objeto espacial. Eu acho que muitos juristas entendem assim também. Agora, você pode criar um movimento que a gente chama de bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Você cria um comitê, esse comitê cria algumas diretrizes e essas diretrizes vão sendo ou não incorporadas à legislação. Acompanhadas bem de perto, inclusive, pelo comitê jurídico da ONU. Então, o IADC, que é um comitê para, um comitê interagências para mitigação de diretrizes espaciais, então ele é formado geralmente de pessoal mais técnico, ele emitiu lá em 2007 uma política, diretriz de mitigação de diretrizes espaciais, que depois foi adotada, inclusive, pelo COPUS e algumas legislações nacionais já tem isso incorporado no seu sangue. Um exemplo disso é, na fase operacional do objeto, você limitar a quantidade de detritos liberados nas operações. Você minimizar o potencial de fragmentação. Por exemplo, você tem combustível, você limitar que esse combustível vai causar uma explosão. Você fazer todos os testes, enfim, essa parte é um pouco mais da parte técnica, né? E evitar a destruição intencional ou outro tipo, tem um typo aí, tem dois types aí, duas coisas erradas, mas outro tipo de atividade prejudicial, tá? Isso se fala muito por conta de testes anti-satélites. Eu vou mostrar para vocês depois o que é teste anti-satélites. E depois que a missão acabou, que eu faço com o meu objeto, você tira o seu objeto de órbita. De que maneira? Se o seu objeto estiver na órbita gel, você já reserva um pouquinho do seu combustível para colocá-lo na órbita cemitério, que é uma órbita um pouco acima da órbita gel, que não vai atrapalhar ninguém. Vai ficar ali para sempre ou por muitos anos, sei lá quantos anos, até ele se desintegrar, se um dia vai se desintegrar, vai ficar ali, mas ele não vai atrapalhar ninguém, não vai colocar nenhum objeto em risco. E se ele estiver nas órbitas baixas, que vai lá dos 200 a 2 mil quilômetros de altitude, aí você também tem que prever lá no seu projeto que você vai, vamos supor, você tem os propulsores, os foguetinhos, os satélites, você vai descendo, vai manobrando o seu satélite de forma que aos poucos o arrasto da atmosfera vai freando o seu objeto até que um dia ele reentra na atmosfera e desaparece. E aí o comitê, aquele IADC que eu falei, comitê interagência que também foi depois adotado pelo COPUS, ele fala que 25 anos é um período razoável para você fazer isso. Agora, me pergunto, se vocês me perguntarem, se todo mundo faz, eu vou responder já, não faz. Infelizmente. Não faz, nem sempre dá. Então, se vocês olharem no catálogo da ONU com os objetos espaciais, vão ver que tem objetos que estão lá há mais de 25 anos. Então, é importante pensar nas missões e aí a conscientização, o papel do que a gente está fazendo agora, de falar, para fazer uma missão espacial, pensar um pouco nessas recomendações. Se o Estado transforma isso numa lei, isso é legal, porque aí você você tem que cumprir. Agora, é óbvio que você pode, por exemplo, perder o controle do seu satélite. Isso acontece, falhas acontecem, por mais que você teste um satélite. Então, você pode perder o controle de um satélite e aí não tem mais o que fazer. A gente teve o caso de um satélite russo que colidiu com o satélite americano, o Cosmos e o Iridium, colidiram no espaço. A Rússia diz que o satélite deles, o Cosmos, ele não tinha mais como ser manobrado. Eles não tinham mais esse poder de manobra do satélite, né? Então, não tinha como tirar ele da zona de colisão, né? E o Iridium ainda tinha, isso dizem os russos, né? E o Iridium ainda tinha essa capacidade de manobra. Então, e mais não o fez, né? E aí eles colidiram. Isso poderia ter dado um problema para eles se não fosse o fato de que eu vou explicar daqui a pouco. Então, eu falei para vocês de mísseis anti-satélite. A China, lá em 2007, fez um teste anti-satélite em que ela, propositalmente, destruiu o seu satélite. Ela mandou um míssel daqui da Terra para o espaço, destruiu um satélite dela. Ah, era dela. Tá bom, só que ela criou, ela duplicou a quantidade de iedridos espaciais que existiam naquele momento do mundo inteiro, da história espacial inteira. Entendeu? Além daquele objeto ter passado por vários outros objetos valiosos. Então, o mundo inteiro voou em cima da China. É absurdo, né? E a China foi responsabilizada por isso? Não foi exatamente responsabilizada. Porque a Convenção sobre Responsabilidade fala de danos a terceiros, né? Então, como ela não causou um dano a terceiro diretamente, né? Ela causou um dano ao meio ambiente espacial, então ela não foi, não sofreu nenhuma... Quem ia acionar? O mundo inteiro, né? Mas foi um problema geral, e isso não para, né? Depois, acho que depois os Estados Unidos fez um teste anti-satélite, depois a Rússia, a Índia, enfim, a Rússia, recentemente, em abril de 2016, já abriu agora, fez uns testes anti-satélite, com mísseis anti-satélite, e a Space Force dos Estados Unidos não está feliz, está dizendo aqui nessa notícia, né? que não está feliz, né? E aí, a Rússia fala, não, gente, sem pânico, né? A gente só estava experimentando, a gente só estava, não teve nenhum problema, a gente não destruiu nenhum satélite, né? Acontece que, se todo mundo resolver fazer a mesma coisa, né? O negócio vai ficar um pouco bagunçado. Fora que vai, né? De novo, vai contra aquelas diretrizes, né? Não vamos criar, já existe muito detrito, vamos criar mais detritos, propositalmente, intencionalmente. Aqui mostra o teste anti-satélite da China. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o videozinho. Quer aprender a degustar e harmonizar com o teste? Ai, gente, vai ter esses comerciais. Assista Masterclass Nespresso. Foi. Então, lá em 2006, para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo, né? O que aconteceu. Então, o missilezinho, olha a quantidade de objetos e como ele se espalha, né? E como ele vai contaminando uma órbita. Ou seja, aquele pedaço do espaço, ele já não pode mais ser ocupado por nenhum outro. ele está ali, ele está sendo ocupado por um detrito, né? Isso que vocês estão vendo é a Estação Espacial Internacional, onde estão lá os dois astronautas e para onde vão os astronautas hoje em dia, né? E ela vai mostrar para vocês aí passando perto da nuvem aí de detritos espaciais causados pela China. Então, não é brincadeira, né? Você quer um... Coloca em vida, não só outras atividades, como, tá vendo, assim, verdinho, satélites, e no vandelinho, são os detritos, no satélite FENG1, e olha aqui a quantidade de detritos, né? Olha o espalhamento, depois de três anos, o que aconteceu. Aí eu fui procurar, né, no site do NORAD, que a gente entra, faz um cadastro desse Space Track, todo mundo pode fazer, tá? Só um cadastro comum e você consegue ver o que aconteceu com o satélite, com o satélite, com detritos e tudo mais. Eu fui procurar pela palavra FENG1C, que é o satélite, né? Aqui tudo é detrito, tá vendo? O DEB é DEBRI. Olha a quantidade de páginas, dá 1 até as 345 e continua. Só para vocês terem uma ideia de quantos detritos, né? E estão lá. E aí, lembro a vocês que o artigo 4º do Tratado do Espaço, para não falar de artigo por artigo, eu vou só mencionar alguns, né? Ele fala que os estados se comprometem a não colocar em órbita qualquer objeto portador de armas nucleares. Quando fala em órbita, a gente entende a órbita da Terra, tá? Embora não esteja aqui explícito. Portador de armas nucleares ou de qualquer outro tipo de armas de destruição em massa. Aí tem aqueles que vão abusar dessa expressão genérica, né? Não colocar armas de destruição em massa, mas então outro tipo de arma eu posso colocar, né? É uma lacuna, mas eu acho, assim, de novo, apesar de haver essas lacunas nos tratados, eles são sólidos, os princípios são muito sólidos e ainda são respeitados. Se não houvesse isso, eu tenho certeza que estaria, a situação estaria bem pior. E nós vemos um movimento, isso é interessante, um movimento dos países em terem forças, space forces, né? Uma militarização do espaço. Então, os Estados Unidos fizeram esse anúncio lá, essa é uma notícia de dezembro de 2019, e estão, entre aspas, né? Trabalhando nessa militarização do espaço. A China também criou a sua Space Force, aqui é uma notícia de 2014. A França também e outros países, né? E aí a gente vê algumas ações que não parecem muito pacíficas, né? Que é um exemplo desse site Defense One que fala que um satélite foi hackeado em 1998, né? Os hackers pegaram um satélite que é americano e alemão e miraram, assim, os seus painéis solares diretamente para o Sol, sobrecarregando a bateria e fazendo com que o satélite se tornasse um satélite inútil, perdendo o satélite. Então, essa briga velada, né? Digamos que acontece no espaço, ela não é brincadeira, ela está acontecendo, né? Essa notícia é de hoje mesmo, em que os Estados Unidos e a Rússia criticam a militarização dos programas espaciais americanos, mas também tem deles, né? Então, só para... Existe... Aí você fala, mas tem saída, né? Então, quer dizer que nós vamos ter uma guerra no espaço? Não, tem algumas saídas ali, né? Tem alguns estudos. Mayumi, eu já vi que eu falei mais do que uma hora. Se você quiser que eu pare um pouco, você me fala, tá? Porque senão eu vou indo. Faltam só poucos slides. Eu não te ouvi. Pode ser tranquila, porque aí depende do sol, assim. Era mais para você mesmo, não sei como é que está seu tempo, mas geralmente se der, aí a gente vai, vai, pode ir. Tá, eu vou continuar aqui, mas estou acabando. Então, algumas instituições, por exemplo, a McGill, que é uma universidade super respeitada lá do Canadá, trabalha no manual de como seria o comportamento aceitável nesse contexto de militarização dos espaços. Trabalho nesse manual. Tem também o Mera, que é da Universidade Adelaide, na Austrália, só vou passar rapidinho para vocês verem, que são iniciativas acadêmicas, mas que acabam, de alguma maneira, movimentando o debate jurídico para tratar das questões que não são jurídicas, que são mais políticas, como essa tal da militarização do espaço, né? Porque, novamente lembrando que o artigo 4º do Estado fala que as atividades espaciais são exclusivamente para fins pacíficos. Significa que a gente não tem satélite militar? Claro que não. A gente tem satélite militar, né? Até porque a gente tem, por exemplo, o Brasil tem uma fronteira enorme, o Brasil precisa cuidar da sua fronteira, usar um satélite para cuidar da sua fronteira é uma ação inteligente, né? Mas não para ofender, não para hackear, não para causar, por exemplo, causar algum tipo de interferência que vá prejudicar outro país e assim por diante, né? Esse artigo, ele é super importante porque as pessoas costumam entender assim, ah, então, se eu sou uma entidade privada, se eu sou uma universidade, então, eu não tenho responsabilidade, porque o tratado do espaço, bem como os outros tratados, eles foram feitos lá na Guerra Fria e eles são para os estados, não tem nada a ver comigo, tem sim, né? Porque os estados, de alguma maneira, esse artigo vai te amarrar aos estados, que são responsáveis pelas atividades nacionais. Olha a vanguarda do, a vanguardismo do tratado do espaço, né? Estados, partes, têm responsabilidade internacional pelas atividades nacionais realizadas no espaço exterior, quer sejam elas exercidas por organismos governamentais ou não. Então, não é porque você é uma escola, uma universidade, ou que você não tem nada a ver com isso, você tem sim, o estado vai autorizar e ele vai provavelmente exigir de você uma série de garantias de segurança para que você esteja no espaço. Então, não é bem verdade que não existe nenhuma previsão para atividade espacial, comercial. De alguma maneira, ela está aqui nesse artigo 6º. Aí, eu lembro que, na semana do lançamento, lá da SpaceX, né? Que foi na semana passada, na segunda-feira, a IB lançou esse chamamento público para fazer lançamentos de Alcântara, né? Alcântara, no Maranhão, tem um, assim, um posicionamento estratégico, é um lugar muito... Provavelmente, aquelas problemas de chuva que ocorreram lá no Cabo Canaveral não aconteceria em Alcântara. Então, seria maravilhoso se a gente pudesse, de fato, ter lançamentos comerciais ou não a partir de Alcântara. Mas eu lembro que o tratado... Ah, desculpa, acho que aqui eu errei. Danos causados é o 7º, tá? O artigo 7º. Aqui está errado. Todo Estado que lance ou mande lançar um objeto espacial ao espaço exterior, de cujo território ou instalações esse objeto for lançado, será responsável internacional pelos danos causados a terceiros. Significa o seguinte, eu posso, num único lançamento, ter quatro Estados lançadores, um que lança, um que manda lançar, um do território e um das instalações. Eu posso ter N Estados lançadores vinculados a um único objeto. Exemplo, a China e o Brasil lançam o Cibers, que é um satélite sino brasileiro. O Cibers é lançado da China, ou seja, o Estado lançador é o Brasil e a China. Então, esses dois Estados, solidariamente, se acontecer algum problema na superfície da Terra, numa aeronave em voo, no espaço federal, são esses Estados que vão ser acionados por esse dano que eles causaram a um terceiro. Caiu na cabeça de alguém, bateu num outro satélite, não interessa, vão ser acionados. E a vítima, ela pode acionar qualquer um dos dois. Provavelmente, ela vai acionar o que tem o sistema jurídico mais expedito, provavelmente. Aí, talvez o Brasil se sape nesse quesito. Agora, eu vou dar um outro exemplo pra vocês entenderem bem o conceito de Estado lançador, que é o artigo 7º, Estado lançador. O satélite Amazônia 1, vocês vão ouvir falar dele, que ele deve ser lançado no segundo semestre de 2020, um satélite brasileiro, 99,9% brasileiro, porque teve um componente que não é brasileiro, que é argentino, né? Mas o projeto é brasileiro. Então, ele vai ser lançado da Índia por uma empresa americana, e ele é brasileiro. Então, nós temos três Estados lançadores. O que os países podem fazer? Aqui, entre nós, nós vamos combinar que se der algum problema, esse satélite, quem vai responder financeiramente vai ser, sei lá, o Brasil, né? Que é o grande player desse satélite. Mas, internacionalmente, não interessa pra vítimas o que a gente combinou entre nós. O que interessa pra vítima é o que está escrito aqui no tratado, que você vai responder. E a indenização, nesse caso, ela é ilimitada. a Convenção sobre Responsabilidade de 1972, então, tem dois erros aqui nesse slide, gente. Artigo, ah, não, desculpa. O artigo 7º do tratado do espaço, tá certo? Mas é que ele se expandiu depois pra Convenção de 72. Desculpa. Então, ele diz aqui também que na Convenção de Responsabilidade de 72 não tem nenhum limite falar, ah, é, sei lá, 100 milhões de dólares. Não, não tem limite. Então, por isso, é muito importante que o Brasil vai começar a lançar satélites ou objetos espaciais de Alcântara. Ótimo, super favorável, incentivo, acho ótimo, mas não podemos esquecer de que tudo que sair do nosso território, absolutamente tudo, mas não é meu, não interessa, é seu sim, que saiu do seu território, vai ser responsabilidade do Brasil. Então, isso é importantissíssimo. Aí, eu vou dar o exemplo desses satélites aí, ó, eles são satélites chamados Space Bees. Esses satélites, eles são super pequenininhos, acho que eles têm 8 centímetros, assim, ó, de espessura. Eles, por eles, sozinhos, porque eu não comentei no começo, mas você fazer um monitoramento de satélite, de objetos espaciais menores que 10 centímetros é bem difícil, né? Então, eles têm 8 centímetros, ou seja, eles já são, por si só, detritos, espaciais. Então, o FCC, que é a entidade americana responsável por licenciar, né, ela que vai licenciar o objeto, ela disse, não, vocês não vão lançar esse bichinho aí, não, porque ele, por si só, antes dele estar lá no espaço, ele já é difícil de ser monitorado. Então, não autorizou o lançamento dos Space Bees. Mas, o que aconteceu? A empresa foi, era uma empresa, né, a empresa foi lá na Índia e lançou da Índia, e aí levou uma tremenda de uma multa, porque os Estados Unidos muito bem sabem, porque são signatários, ratificaram os tratados todos, menos da Lua, eles sabem que, independentemente deles terem saído lá da Índia, os Estados Unidos também são responsáveis. Então, isso é um exemplo, claro, de que essa questão do Estado lançador, ela deve ser levada em consideração para nós, aqui no Brasil, que queremos fazer atividades espaciais de Alcântara, e tem uma coisa mais que eu não posso deixar de falar, que uma vez Estado lançador é para sempre Estado lançador, não existe, eu não quero mais ser Estado lançador, não existe isso no direito espacial, é para sempre. Então, se eu, ah, eu tinha um satélite lá, ele estava bom, mas eu, sei lá, não preciso mais dele, eu vou vender para, sei lá, para a Ucrânia. Vendeu para a Ucrânia, resolva, né, juridicamente, entre você e a Ucrânia, porque você vai continuar sendo o Estado lançador dele. Você lançou. Então, como a gente começa a pensar que a tecnologia pode avançar a ponto de você pegar um satélite da órbita geostacionária, eu vi essa notícia hoje, da órbita geostacionária, e você consertá-lo de tal maneira que você possa reutilizá-lo, que você não precisa tirar o satélite e mandar outro satélite, na verdade, você tem que pensar nisso também, né? Se você vai transferir para outro, transferir a propriedade para outro, você tem que resolver isso internamente, porque no cenário internacional, você ainda vai ser responsável por ele. E os famosos, os famosíssimos satélites da série Starlink, né, que são satélites pequenininhos também, que eles formam uma constelação, tem a ver com telecomunicação, e eles... Ah, esses anúncios maravilhosos. E já foram lançados 60, mais 60, mais 60, e eles querem lançar, né, sei lá, 60 mil satélites dessa série. Aqui, tá, gente, não é o Papai Noel, é a Rena, não, né? É o... São os satélites Starlink sendo lançados os primeiros lá em 2019. E... Então, não é brinquedo, sabe? Eles vão ocupar toda uma órbita, e aí já teve alguns problemas que eu vou mostrar aqui para vocês. Eles colocam no site deles, né, fui procurar lá na SpaceX, que eles colocam que os satélites, mantendo o espaço limpo, né, que eles têm como fazer manobras e tal. Ih, peraí, então, a ESA teve que manobrar, por exemplo, um satélite em setembro de 2019, porque estava em rota de colisão com a SpaceX, com o satélite Starlink na SpaceX. E os Estados Unidos emitiram alertas. Olha, tem rota de colisão, tem rota de colisão, tem rota de colisão. A SpaceX disse que não manobrou, porque teve um bug no sistema deles e eles não receberam o último comunicado de que estava em rota de colisão. Olha, gente, cá entre nós, fazer uma manobra não é trivial e não é barato. Então, não sei. Deixo aí para vocês pensarem se o que é verdade e o que é mentira nessa história. Eu só sei que os dois foram avisados e quem manobrou, quem teve que manobrar, porque nós estamos falando de um satélite custoso, né, caro, foi o da ESA, da Agência Espacial Europeia, né? Aí teve a queda também, né, de um pedaço do foguete lá chinês, que falaram que caiu no Atlântico e alguns falaram que caiu na África. Aí eu coloquei também a questão do registro, que é super importante para manter a transparência. Isso é importante para o direito espacial, manter a transparência, construir confiança entre os atores, né, que a gente confie, que a gente está trabalhando para, né, uma atividade mais sustentável em conjunto, não cada um fazendo uma coisa diferente. E o registro, só lembrando, nós temos lá vários estados lançadores de um satélite, mas só um estado é que vai fazer o registro. E é esse estado que vai fazer o registro lá na ONU e também colocar um registro lá no seu país, que nós temos que ter o nosso registro também aqui no Brasil, é ele que vai manter a jurisdição. Então, aquele pedacinho de objeto espacial, pedação, aquele objeto espacial é um pedaço do território daquele país, né. Quando a gente fala de remoção de detritos espaciais, né, tem algumas empresas que trabalham com isso, Astroscale é uma delas, fala de, ah, que não é só você seguir diretrizes espaciais, mas você também limpar o que já está lá, né. A questão de limpar o que já está lá tem um debate jurídico por trás, porque eu não posso tirar um objeto do espaço que não é meu. Quem é que vai pagar por isso? Então, a empresa Astroscale me liga e fala, se o objeto espacial está lá 25 anos, 30 anos, 40 anos, a gente quer tirar ele de lá. Eu falo, ok, por exemplo, mas quem vai pagar por isso, né. São coisas que a gente tem que considerar aí para, a gente chama de distração ativa, né, desses objetos. Então, quais são os desafios? Esse documento da OCDE, e a OCDE não é qualquer instituição, é uma instituição séria, ele fala assim, com esse nível de densidade orbital, de acordo com vários esforços de modelagem. Modelagem é coisa de gente da área técnica, tá? Não é um advogado que quer perturbar os engenheiros, tá? Não é uma questão de saber se um satélite extinto colidirá com detritos, mas quando. Então, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. E aí, você pode contaminar uma ou até mais faixas de óbita, como nós vimos no caso do satélite, do satélite que foi explodido, né, propositalmente lá na China, nós podemos ter interferências de rádio, isso tudo tem um custo, tá, gente? Lembra disso, que economicamente também é caro. Colisão, o distúrbio de observações astronômicas, eu não coloquei essa notícia aqui, mas se vocês procurarem, vocês vão ver várias comunidades astronômicas reclamando que o Starlink prejudica as observações astronômicas por conta do brilho lá do painel solar deles. Obstrução de comunicação com o satélite, então pode provocar também, não só a interferência entre objetos lá em cima, mas também com as estações terrenas. Você pode perder um satélite, no caso, vamos pensar lá, se o Iridium e o Cosmos tivessem os dois funcionando bem, poderia ter perdido ali um satélite. Ah, eu, só para lembrar do Cosmos e o Iridium, por que que não deu nenhuma briga judicial, não foi acionada a Convenção de Responsabilidade, né? Porque a gente teve um dano terceiro ali, né? Quer dizer, a Rússia podia falar que o Iridium, que é americano, colidiu, e aí ela teve um dano, ela perdeu o satélite dela, podia acionar a Convenção de Responsabilidade. Acontece que o Iridium, apesar dele ser americano, ele foi um satélite que foi lançado do Cazaquistão, e o Cazaquistão, as instalações são russas. Então, é como se fosse o mesmo país. lembra que o Estado Lançador é aquele que lança, aquele que procura o lançamento, paga o lançamento, de cujas instalações, de cujo território. Então, por isso também a gente não teve, não foi acionada a Convenção de Responsabilidade nesse caso. Perda de vidas, naquele desenho foi mostrado, naquela animação, modelagem foi mostrado para vocês, o quão próximo, apesar que o espaço engana um pouco os olhos, mas que passa próximo da Estação Espacial Internacional, onde tem vidas humanas, onde tem astronautas ali, detritos espaciais, o tempo todo, a gente ouve relatos de várias manobras que são realizadas da Estação Espacial Internacional para evitar a colisão com detritos, porque detritos você não manobra, né? Então, manobras para colisão, isso tem custo, não é qualquer coisa. A questão do clima espacial é super importante, então, tudo o que acontece daquela casquinha que protege a nossa querida Terra, até o Sol, todo aquele espaço, ele tem que ser monitorado, porque o Sol, ele está em constante atividade, ele manda raios gamma, ele manda radiação, dependendo das explosões solares, elas podem perturbar os objetos aqui na Terra, né? A gente pode perder objetos aqui na Terra, teve casos já de que isso aconteceu, aconteceu. Então, o clima espacial é uma área, o INPE tem um programa de monitoramento sobre o clima espacial, é um dos poucos do mundo que tem, é um componente muito importante, desafiador aí para as atividades. Os Estados Unidos emitiram essa ordem executiva para encorajar a mineração de recursos espaciais, foi uma ordem executiva unilateral, né? Dos americanos, mas eles querem parceiros, estão em busca de parceiros, ok. Tem a ver com as missões Artemis, né? Que são as missões que vão levar o homem de volta para a Lua e não em muito, em longo prazo não, né? Acho que em 2024 já se pretende colocar o homem americano ou os parceiros dos americanos na Lua, novamente. Infelizmente, como eu falei, não tem o meu Legal Security Committee, que é o comitê jurídico da ONU esse ano, por conta da pandemia, seria uma oportunidade bastante interessante de discutir essa ordem executiva, né? Porque o que a gente gostaria de ver é isso aqui, por exemplo, um grupo de trabalho, que é esse grupo de AIA, de recursos espaciais, que discutiram um arcabouço possível, né? para mineração de asteroides, para atividades de recursos espaciais, porque o que a gente está pensando? Vai para a Lua? Vai morar lá? Vai ficar lá um tempo? Os recursos que vão ser utilizados não vão adivir da Terra, né? Você não vai botar tudo na sua mochila e levar a água, a comida, não sei o que. Então a ideia é utilizar os recursos lunares para fazer atividades espaciais, né? Então esse grupo, que inclusive foi um dos líderes foi da Universidade Católica de Santos, que é o professor Olavo, que foi meu orientador da tese, inclusive, ele liderou esse grupo, eles fizeram esses building blocks, que eles chamam, está disponível no site, nesse site aqui, da Universidade de Leiden, na Holanda, vários atores puderam contribuir, foi interessante nesse aspecto, porque estavam sentados à mesa, não só nas agências espaciais, mas indústrias, academia, como a própria Universidade Católica, então foi interessante, é isso que a gente gostaria de ver, né? Nesse caso, não existe nenhum compromisso como um tratado, nem nada, mas seria apresentado também no Comitê Jurídico do COPUS, teria sido apresentado esse trabalho novamente, para discussão, e isso não aconteceu por conta da pandemia, mas não vai, não vai tardar, vai acontecer. Mas tem muitas oportunidades, né? A gente está vivendo um tempo de muitos desafios e também de muitas oportunidades, eu acho que a gente não estaria falando aqui agora se não fosse essa pandemia, talvez eu estaria falando para uma plateia só de alunos, mas eu estou vendo que a plateia é bastante mista, então isso é legal, porque aumenta a conscientização sobre atividades espaciais de uma maneira mais geral, né? Quais são as oportunidades? Aderir a essas diretrizes que têm objetivos sustentáveis, a que eu falei da ONU, a que eu falei do IADC, olhar esse trabalho do grupo de AIA, de recursos espaciais. A remoção ativa de detritos, ela é uma realidade ainda em andamento, as indústrias, digamos, os pesquisadores estão trabalhando com isso, mas ainda não tem, não aconteceu, e tem questões jurídicas por trás, um debate jurídico por trás de tudo isso. Satélites que não têm o decondicionamento ativo, ou seja, não têm propulsores, não têm poder de manobra, aqueles pequenininhos que eu falei, será que não tem que se criar, assim, uma regra? Eles só podem ser lançados até uma certa altitude para que ele decaia no final da vida, já que ele não pode ser manobrado. Legislações nacionais são extremamente importantes, um país que tem atividade espacial e não tem legislação internacional, que segurança jurídica ele oferece para os atores comerciais? Você vai fazer uma atividade comercial, mas você não sabe nem por onde começar. Então, além de tudo, é a oportunidade de você pegar aquelas diretrizes de desenvolvimento sustentável e incorporar no seu arcabouço jurídico. O Space Traffic Management, que é gerenciamento do tráfico espacial, é isso aqui, você ter, digamos assim, a regra do jogo de como que vai ser o tráfego no espaço. Os Estados Unidos estão na dianteira dessas iniciativas, mas seria legal que o debate e que houvesse um documento ou um termo de conduta que fosse global, que todo mundo obedecesse. E para isso, para que você tenha um gerenciamento do tráfico espacial, você tem que ter consciência do que existe no espaço. São caros, esse tipo de tecnologia são caras, são difíceis, alguns países que têm, Estados Unidos, como eu falei, a Rússia, o Brasil não tem, a gente depende de outros, de parcerias internacionais, depende de cooperação internacional, mas elas são assuntos que são falados muito nos debates jurídicos. adesão à norma de comportamento, de repente não precisa ser uma diretriz, mas ter uma norma de um termo de conduta que possa dizer, olha, isso é viável, isso não é viável. E essa é uma construção que vai de baixo para cima, como eu falei. Antigamente, era de cima para baixo, os Estados resolviam e iam acatando dentro dos seus países. Mas isso eu acho que é muito difícil de acontecer nesse cenário geopolítico atual. Bom, só para finalizar, os astrônomos registram pela primeira vez a estrutura de quem indica o parto de um planeta. Isso saiu na Folha de São Paulo dia 25 de maio, e aí como eu estava já preparando a palestra para vocês, eu coloquei o colunista Salvador Nogueira, o mensageiro sideral, ele fala aqui, desde sempre a humanidade caminha nessa trilha sinuosa entre o sublime e o rasteiro, o futuro e o passado, a luz e a sombra, a cooperação e a desconfinança. A ciência, é claro, se oferece como instrumento para ilustrar nossas escolhas, mas também deixa claro o fato de que a natureza, ela não está plantada por aí esperando a gente dar certo, ela está acontecendo a todo momento, isso é um parto de um planeta, ela está acontecendo, né? Em cada cantinho do céu, ela está lá, na labuta, fabricando novos planetas, fazendo novas apostas e deixando seu recado sobre a irrelevância, irrelevância das nossas disputas mesquinhas. A opção pela União ou pela Cisânia não está escrita nas estrelas, isso não temos que seguir nessa linha, é a nossa parte que fazemos. Então, achei isso super bonito e pertinente, mostra que, aí aqui a questão, a gente fica tão apegado a essa coisa da tecnologia, de repente, o piloto fala, né, para a tripulação que ele está trabalhando de casa, de repente, a gente é pego por um vírus, gente, olha só, nossa situação, a gente é pego por um vírus e aí a gente lembra da nossa pequenez e também de que só existe essa terra que a gente conhece, que dá para viver, que dá para respirar, que embora hoje a gente esteja confinado, daqui a pouco a gente vai poder sair lá fora e vai poder ir para o parque, vai poder ir caminhar, aí eu vou poder abraçar a minha família, eu vou poder ver minhas irmãs, isso acontece aqui na Lércia, se vocês acompanharam o lançamento do Falcon 9 e a hora do acoplamento, quando começou o acoplamento, gente, eu estava começando a assistir a missa, minha mãe que não me escute, eu sei que ela está escutando, estava começando a assistir a missa e eu fiquei com o olho no peixe e no outro no gato, então eu fiquei assistindo a missa, escutando a missa, mas vendo o acoplamento, eu falei, eu preciso ver esse momento, é um momento histórico, eu preciso ver, aí as coisas foram acontecendo, gente, eu assisti a missa inteira, eu almocei, chegou a hora do meu cochilo, eu falei, caramba, olha quanto tempo eles levaram para abrir uma bendita de uma escotilha, então isso mostra como a nossa vida aqui na Terra é preciosa, a gente não consegue fazer isso no espaço ainda, um dia provavelmente conseguiríamos chegar abrindo portas e chutando balde, mas agora é só nessa terrinha que a gente consegue fazer, então a importância da conceitização da preservação ambiental, esses slides eu peguei do Carlos Alexandre, que é um astrofísico lá do INPE, mas eu acho ele muito legal, que ilustra aqui a nossa, olha o nosso tamanho, né, a nossa Terra gigante, enorme, perto de Vênus, perto de Marte, perto de Mercúrio, perto de Plutão, nós somos, né, enormes, olha a nossa Terra aqui, ó, se a gente se compara com Júpiter ou Saturno, olha o tamanho do Plutão, quase nada, aí a gente vai aumentando a perspectiva, que eu acho que é isso que é a perspectiva do astronauta, né, acho que por isso que muitos astronautas, muitos, voltam transformados quando eles vão lá para o espaço e eles olham aqui para a Terra e falam, caramba, tá tudo ali dentro, né, e que não conseguem, coitadinhos, não conseguem nem fazer xixi direito, né, tem que ter toda uma técnica para fazer xixi para ir no banheiro, é a coisa mais simples do mundo. Aí a gente pega a nossa estrela, né, o Sol, olha, a Terra é quase imperceptível, é um pontinho aqui, eu que sou míope, estou sem meu óculos para ficar mais bonita, não estou nem enxergando direito. Bom, o nosso Sol gigante está aqui agora, aí a gente compara com outras estrelas e vamos caminhando, que o negócio vai ficar feio. A Terra sempre esquece, nem aparece, ali é o Sol, é um pixel, o Sol é um pixel comparado a Antares. Por que o espaço? Esse texto é de um livro que eu gostei muito de ler, na verdade, essa é uma entrevista, mas está dentro de um livro chamado Space 2.0, eu gostei muito de ler, que é uma fala de um astronauta dando uma entrevista para a revista People, ele fala assim, que lá do espaço você desenvolve uma consciência global e instantânea, uma orientação para pessoas, uma intensa insatisfação com o Estado do mundo e uma compulsão para fazer algo a respeito. De lá na lua, a política internacional parece mesmo tão mesquinha, você quer agarrar um político pelo pescoço, arrastar os 250 metros para fora e dizer, veja só, seu idiota. Nós estamos aqui, se você ver aqui, olha aqui, nós estamos nesse pedacinho aqui, não dá para ver a gente. Então, todos os nossos sonhos estão ali, todas as nossas tristezas, se você está com problema hoje, chateado da vida, sei lá, conta para pagar, tudo ali dentro, nossas misérias estão ali dentro, nossas brigas, brigas com família, briga com as de dinheiro, sei lá, briga com o governo, está tudo ali dentro daquele negocinho tão pequenininho, gente, é muito pequenininho, é muito significativo. Ao mesmo tempo, é tudo o que a gente tem para viver hoje. Então, vamos preservar. Aqui são algumas referências, aqui são grupos de pesquisa, se vocês tiverem interesse em fazer parte, da Católica de Santos e a SBDA, que é uma associação que faz 70 anos esse ano, olha que incrível. Muito obrigada, falei para caramba, olha, já são 5 e meia da tarde, desculpa quem tinha compromisso e quiser fazer pergunta, agora estou calada. Márcia, tinha gente que fez pergunta direto no seu privado, do chat, aí eu não sei se você quiser responder esse primeiro, ou se você quiser responder esse tom já no chat geralzão, mas eu queria só fazer um adendo para o pessoal, o Júlio disse que queria fazer um adendo também, que é por que a gente está aqui hoje conversando sobre satélites no Dia Mundial do Meio Ambiente, para fechar essa semana do Meio Ambiente que a gente vem passando com um monte de desafios que os instagramers façam e outras influências, né? Que eu acho engraçado, porque a gente não fala muito quando a gente pensa em meio ambiente, a gente esquece um pouco dessa parte do meio exterior da Terra. Então, eu só queria fazer essa pergunta para você, é se a gente pode contar o espaço exterior, né? Como parte do meio ambiente, assim, porque a gente teve um bate-papo bem legal com a Karen, do Por Favor Menos Lixo, em que ela falava, tipo, gente, meio ambiente é tudo isso, sabe? A gente não está, não é ser humano, fora tem meio ambiente, ou ser humano se separa do meio ambiente, a gente está dentro, a gente é parte disso. A gente é só mais um componente nesse caso. E aí, me veio essa dúvida, assim, se o espaço exterior, ou tudo esse lixão aí, né? Que a gente formou fora da nossa terrinha, se ele pode ser considerado meio ambiente também? Eu considero, né? Tem o filósofo Hans Jonas, ele fala que a natureza é tudo, nós somos a natureza, né? Nós somos parte da natureza, aquilo. E também o espaço exterior, né? O lixo que a gente produziu é que não é a natureza, infelizmente. Mas o espaço exterior, certamente, outros planetas, todas aquelas coisas bonitas que eu mostrei, as estrelas, tudo isso, para mim, é uma coisa só. É tudo uma coisa só. E é só puxar também, só para a gente falar um pouquinho mais dessa importância da questão do espaço exterior, é porque a gente vem poluindo tanto que eu acho que, talvez, não sei, não sei se já tem cálculos prevendo isso, mas é justamente sobre a questão de que, talvez, a gente enche tantas nossas órbitas que a possibilidade de a gente implementar novos, ou lançar novos satélites no espaço que vem para ajudar a humanidade, principalmente na questão de monitoramento, pode acabar se tornando inviável, pode acabar se tornando um risco, porque vai ter tantos detritos viajando a uma velocidade tão alta que vai tentar passar esse escudo aí de detrito que o ser humano acabou criando. Então, acho engraçado, acho importante a gente se preocupar com isso justamente por essa questão, porque a gente perde uma ferramenta, a gente perde a ferramenta do monitoramento que serve justamente, o INPE está aí para isso, para provar isso, que monitora todo esse desmatamento que a gente vem passando aqui no Brasil. Imagina se a gente não pudesse mais ter essa possibilidade de monitorar a desgraça que seria tão complicada. Então, ainda não estamos nesse nível, por isso que a adoção das diretrizes, ai, gatinho, é super importante você incorporar essas diretrizes nas suas... Tem vários países que, por exemplo, para você lançar com o foguete deles, vocês sabem que o Brasil não tem foguete lançador ainda de satélites, então eu preciso contratar fora, eu preciso no caso do Cibers é com a China porque a parceria é com a China, no caso do Amazônia a gente fez como se fosse uma licitação mesmo, uma concorrência internacional e aí vai ser com essa empresa americana e ela contratou o centro de lançamento indiano. Mas, a gente não chegou nesse nível mais, a gente já tem, nesse documento da OCDE que eu coloquei, ele fala de você não poder lançar seu satélite naquele dia que você queria, naquele intervalo, por correr risco de colisão já. A Estação Espacial Internacional, como eu disse, tem que se fazer manobras ao longo do ano, várias manobras, antes eram meia dúzia, acho que hoje deve ser uma dezena, duas dezenas de manobras para evitar a colisão com detritos espaciais. Se pode chegar ao ponto de não ter mais como, eu acredito que tem órbitas que sim, né? Se você pegar, por exemplo, a órbita que está em que estão os detritos do Feng Yuang, Feng Yuang, Wang Unse, chinês, você não usa mais aquela órbita. Se você pretendia usar aquela faixinha onde ele está, você não usa mais. Porque ele está ali, não vai sair dali, a não ser que tenha um aspirador que vá atirar, sei lá, alguma coisa assim. Mas, eu acho assim, é preocupante, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer desestimular a atividade espacial. O que a gente quer é estimular o comportamento responsável. E dá para você ter desenvolvimento econômico, dá para você ter atividade variada de estado, de indústria, com responsabilidade. A gente sabe disso, né? A gente vive isso na Terra. É só transportar essa ideia também para o espaço e não achar que é porque está lá longe e a gente não está vendo o que não está acontecendo, né? Oi, Marcinha, acho que a Iume me disse que eu poderia falar. Pelo que eu entendi. Não, era para te dar os parabéns. Obrigada. É. E desejar felicidades assim, a Iume, né? Porque a iniciativa toda também foi muito legal. Foi mesmo. E eu vou voltar para a reunião que eu estava já do que é de satélite também, tá bom? Beijo, gente. Tá bom. Boa reunião de satélites para você. Agradecemos, Júlio. Obrigada, Júlio. Vamos passar para as perguntas. Ai, perdão, eu te cortei, Júlio. Pode falar. Não, era só um tchau. Tchau, tchau, Júlio. Muito obrigada por ter comparecido. Márcia, acho que é Giovana ou Juliana que eu perdi o nome dela. Juliana. Juliana, ela te mandou algumas perguntas no privado. Se você quiser começar respondendo elas, eu não sei se elas não sei se foi a mesma que ela postou aqui no chat. Ela perguntou por que as grandes nações não estão no Tratado da Lua, né? Eles foram, digamos assim, espantados, principalmente, por conta de um artigo que é o artigo décimo primeiro, o 11, que fala que quando as atividades espaciais, elas estivessem, assim, quando a tecnologia espacial estivesse desenvolvida a ponto de ser possível minerar asteroides ou os recursos espaciais, teria que ser estabelecido um regime jurídico. Então, na medo desse regime jurídico, todo mundo caiu fora. foi mais ou menos por aí. E ela perguntou também por que que os estados não estão preocupados com o lixo espacial. Não sei se eu respondi, Gil, depois que a coisa você me corta aqui, tá? Por que que os estados não estão preocupados com a contaminação pelo lixo? se eu posso falar um pouco para nós sobre a posição das grandes nações em relação ao lixo espacial? Então, eles estão preocupados, tanto que a maioria faz parte desses comitês para mitigação de diretrizes espaciais. O que a gente não consegue, os estados não conseguem, é um consenso para a elaboração de um tratado, porque o tratado ele é vinculante, ele é obrigatório. E aí, eles ficam com o pé atrás. Então, o que se consegue são as recomendações, mas muitos países, eu vou dizer que as grandes potências, elas levam isso muito mais a sério até do que países que ainda estão em desenvolvimento, né? Então, a gente tem países que, por exemplo, acho que a França, ela adota na legislação nacional toda diretriz de mitigação de diretrizes espaciais. E a França é um grande player, né? E se preocupa, sim, e eles participam. O que não acontece é um tratado, um instrumento vinculante. Mas lembre-se que os princípios estão bem estabelecidos, né? Eu acho bem sólidos e bem estabelecidos e são respeitados pelos grandes atores nos tratados. Então, se você tem a base que são os princípios, agora a gente tem os instrumentos, digamos assim, que não são vinculantes, que são voluntários, mas que podem se transformar em vinculantes na medida que você adota ou adota-os em suas legislações nacionais. Perfeito. Eu não sei se essa foi a última pergunta que ela fez aí, mas aqui para o chat de todo mundo, ela perguntou também como é que fica legalmente essa questão de um país lançar um satélite que interfere em outros satélites que já estavam em órbita. De que é a responsabilidade? Eu fiquei com essa dúvida também, assim, que se fosse, sei lá, um país que tivesse gastado aí uma boa quantidade de dinheiro para vir um motos cara e explodir o satélite, eu ia ficar bem peda-vida, assim, levemente. Então, aí você aciona o artigo sétimo do tratado ou a convenção de responsabilidade. Você vai atrás de quem foi o satélite, aí você tem que provar que a culpa foi dele, né, isso é difícil, porque, pensa bem, quem são os países que tem como provar? Você teria que acionar a sua cooperação por Brasil vai acionar a cooperação que ela tem com os Estados Unidos para os detritos que são, para o monitoramento que é feito pelos Estados Unidos, né? E aí você prova a culpa e aí vai começar, vai ser estabelecido uma comissão e essa comissão vai julgar o caso como é feito no direito internacional de uma maneira geral e você, e vai haver uma indenização para você. O que aconteceu no caso da China é que foi a China destruindo o seu próprio satélite, né? Então, não há o que se falar em indenização, porque a indenização é para terceiros. Não sei se eu respondi o que, mas assim, a culpa, a culpa não, a responsabilidade é do Estado lançador, né? E o Estado lançador são aqueles que eu coloquei lá como categoria, são quatro tipos de Estado lançador. Você pode ter um Estado lançador que atenda as quatro categorias, né? Ou você pode ter vários Estados lançadores, você pode ter 20 Estados lançadores, pode ter 100 Estados lançadores, e são eles que vão ser responsáveis. Aí a vítima, ela vai escolher quem é que ela quer acionar. Ela vai acionar um só, mas ela vai escolher. Perfeito. A Isabela perguntou se, ela disse assim, né, em relação às atividades espaciais. Foi comentado no início da palestra que o Brasil também vem se posicionando contra as atividades espaciais comerciais. Até então, você tinha a visão do INPE e de escolas ou universidades atuando na área espacial. De que forma o Brasil quer ingressar na iniciativa privada? Que foi comentado que você, quanto, ah tá, eu entendi contra, eu falei, não, o Brasil não está contra. Ah, então, o Brasil quer começar a fazer lançamento a partir de Alcântara, né, recentemente fez esse chamamento público para empresas nacionais e estrangeiras que tenham interesse em fazer lançamentos de lá, esse chamamento público está no site da Agência Espacial Brasileira, então, qualquer pessoa pode acessar, ler quais são as regras do jogo. Assim, cá entre nós, ele está um pouco simples demais, né, se você for pensar em licenciamento, eu só sou o cara que vou fazer o lançamento, eu vou ficar um pouco preocupada, principalmente nessas coisas de questões de responsabilidade, enfim, eu acho que foi um pouco cedo demais, mas eu entendo a agência que quis aproveitar talvez um momento em que está todo mundo falando de atividade comercial, ia ter o lançamento da SpaceX, enfim, fizeram esse chamamento público, né, esse chamamento vai ficar em vigor, acho que até o dia 31 de julho, então, se você, Isabela, quer lançar um satélite, tem um foguete quer lançar, entra no site da Agência Espacial Brasileira, preenche lá todos os requisitos que eles pedem, manda que eles vão analisar, né, e aí, existe também uma outra iniciativa, né, essa iniciativa, não sei quanto tempo vai levar ainda para o Brasil ter uma lei geral do espaço, essa lei geral do espaço é um pouco mais detalhada, foi criada uma frente parlamentar para levar essa proposta de lei para o Congresso, eu trabalhei nessa proposta de lei como observadora, né, o INPE, ele não tinha um assento no grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho dentro de um comitê chamado Comitê CDPEB, Comitê para o Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, tinha vários grupos de trabalho, um deles era o GT12, o GT12 se tratava da lei geral do espaço, aí a gente fez uma lei, vários capítulos, bem mais detalhado, e essa lei uma hora deve sair, tá? O ideal seria que ela saísse antes desse chamamento, na minha visão, humilde, porque ela está mais detalhada do que o próprio chamamento, mas eu acho que eles quiseram assim, fazer, aproveitar a oportunidade para incentivar o mercado, agora, eu acho também que a gente ainda depende muito do poder público, a NASA financiou o voo do SpaceX, embora seja uma empresa privada, quem pagou o desenvolvimento, o astronauta era da NASA, então tem todas as questões, ainda vai um caminho para que as indústrias tenham maturidade até financeira e para caminharem com suas próprias pernas, mas sempre lembrando que elas precisam pedir autorização do Estado, porque no final das contas é ele que vai ser responsável. Não sei se eu respondi, Isa. Respondi? Então, põe no chat e se ela respondeu. Eu ia te perguntar, enquanto não surgem mais dúvidas, Márcia, é que eu gosto muito das situações hipotéticas, sabe? E aí, eu tinha ouvido um podcast algum tempo atrás sobre, assim, a possível colonização de Marte, né? o Viseu deve falar comigo, porque a gente criticou essa ideia de ficar falando sobre, ou falando como se fosse a maior maravilha do mundo sobre colonizações de outros planetas, porque aí acaba se tornando aquela esperança, assim, que, da humanidade que ofusca, né? Toda a questão, todo o problema principal que a gente está destruindo, assim, a nossa própria casa, né? Mas vamos supor, assim, que a gente coloniza Marte. ao longo de anos, né? A gente tem aí uma evolução completamente diferente, assim, aquela... Qual que é o nome mesmo? Ai, Deus! É uma separação geográfica, né? E as evoluções, elas vão acabando se tornando diferentes. Então, os seres humanos podem, que colonizaram Marte, podem acabar evoluindo para uma espécie completamente diferente, ou uma subespécie, enfim. E eu fico me perguntando se, sei lá, se os seres humanos de lá, o que aconteceria falando de legislação mesmo, sobre essa questão se os seres humanos poderiam pedir, de repente, independência da Terra ou algo do tipo, sabe? Eu fico muito, tipo, com essa questão do direito espacial e colonizações de planetas do sistema solar, eu fico muito bugada, assim. Eu não sei o que eu ficaria. Então, eu acho que, assim, o direito vai onde a sociedade, onde estiver a sociedade, não é isso que se diz? Onde estiver a sociedade, o direito estará. E, agora, se é uma sociedade extraterrestre, aí eu já, eu não sei, né, que tipo de pensamento essa sociedade extraterrestre vai ter, fica difícil de prever o que que exatamente vai acontecer em termos jurídicos, né? Que tipo de direitos e deveres eles terão, né? Eu acho, eu concordo com você, que essa coisa da a gente está levando para o espaço coisas que a gente ainda não resolveu bem aqui na Terra, né? E, e olha, se existe desigualdade, gente, quem é que vai para a Marte? Só quem tem muito recurso financeiro, né? Então, aí a desigualdade vai ser maior ainda. e indo um pouco menos longe, né? Falando assim, a parte, a questão dos recursos espaciais, eu sei que, eu sei que é uma coisa meio, para muitos, muito surreal ainda, principalmente aqui no Brasil, eu escuto as pessoas não acreditando nessa, no, como é que fala, na mineração de asteroides para trazer minérios que são raros aqui na Terra, mas que lá fora são mais abundantes, né? Aí você, você vê um país como o Brasil que vive de commodities que pode ficar à mercê de outros, de outros países, quer dizer, pode perder mercado. Então, de novo, a desigualdade ainda vai aumentar mais ainda, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi? Eu acho que eu teria que ficar aqui com você algumas horas, eu estou cobrando sobre o que poderia vir a ser um direito marciano, mas, de fato, eu fico pensando, né? Quem é que vai conseguir ir para a Marte? A gente já viu que o turismo espacial, né? Que é uma coisa que também se fala muito, já tem um japonês aí, super rico, que já está esperando para ir para o espaço, isso já compromete um pouco o direito espacial, porque o direito espacial trata os astronautas como enviados da humanidade. Isso está em um dos artigos do tratado do espaço e também está na Convenção sobre Salvamento e Resgate de Objetos Espaciais. Agora, um astronauta é um enviado da humanidade, um Yuri Gagarin, a gente fala, cara, é um enviado da humanidade, mas um japonês, que eu nunca vi na minha vida, que está defendendo só interesses privados, ele é um enviado da humanidade? Eu tenho que tratá-lo como um enviado da humanidade? Eu tenho que dar toda ele assistência? Então, são questões que por um lado é bom que o direito espacial seja genérico, mas essa é uma lacuna razoável. E isso está mais perto de acontecer do que ir para a Marte. Bom questionamento. O Paulo Cortelazi, eu acho que é assim que eu não sei o seu nome, ele disse, boa tarde, Márcia, gostaria de saber quais as iniciativas pioneiras na eliminação de detritas espaciais. Algum país hoje estaria disposto a pagar por esse tipo de serviço ou é algo que só se pensa para o futuro? É algo que já está acontecendo, não sendo feito, mas eu sugiro que você entre no site de uma empresa chamada Astroscale. Não sei se apareceu aí. Ah, eu mandei só para a Gil. Enfim, chama Astroscale, é uma empresa privada que inclusive hoje foi falado, está no noticiário que fechou uma parceria com Israel e eles têm várias iniciativas de limpar o espaço, ou usando um satélite, um braço robótico, mas lembra assim que a Estação Espacial Internacional que hoje está ativa, ela não se sabe do futuro dela a partir de 2024. A impressão que nós temos na comunidade internacional é de que ela vai ser desativada para ser ativada essa outra cooperação lá na Lua já. Pensando que a Lua seria um, entre aspas, um posto de gasolina, uma parada para quem vai para a Marte. Então, tem vários países que estão à frente, o Japão, Estados Unidos, são alguns deles. essa empresa Astroscale é só sobre isso, mas não podemos esquecer das questões jurídicas, né? Porque eu não posso tirar o objeto do outro. E se eu for tirar o objeto do outro, quem vai pagar a conta? É o outro ou sou eu, né? Não sei se eu respondi, Paulo. Ah, gostou do site, ele falou que viu. Então, está ótimo. Vale para ele mandar aqui no chat também, se possível. Márcia, eu tinha mais uma dúvida antes da gente encerrar, que era justamente sobre essa questão ética da... Como pode dizer? No caso da... Oh, Deus! Das atividades espaciais. Porque, assim, a gente pode dizer, eu acho, que tudo que acontece, por exemplo, na estação espacial, ele é meio que circular, né? A galera, tipo, tem seus limites ali do que você pode consumir, do quanto você pode usar. É diferente daqui na Terra quando a gente pensa, tipo, água em abundância e tudo mais, tudo mais. Mas aí eu queria, assim, perguntar. Eu sei que os astronautas são mandados para lá, eles têm toda essa situação de treinamento, de quanto você pode ou não pode usar, assim, toda uma preparação. Mas agora que você comentou sobre essa pessoa que vai viajar por interesse, assim, privado, né? Com recursos privados, eu fico me perguntando o que acontece se essa pessoa, ela gasta mais do que deveria estando por lá. E eu não sei como é que ficaria se ela poluísse esse espaço exterior, né? Então, como é que... Não sei se você tem isso inteirado, se você pensa sobre isso. É uma pergunta, assim. É, nada disso está muito bem resolvido ainda, embora o avanço tecnológico já esteja quase, né, nesse ponto, né? A pessoa parece que vai começar a fazer testes já, fazer voos suborbitais e tal, para até chegar no nível, né, de poder ir para a Estação Espacial Internacional, lembrando que treinamento para esse tipo de viagem não é nada comum, né? Tem que ser bastante resistente, não só do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicológico, né? Pensa bem, né? Você tem os astronautas que estão lá na Estação Espacial Internacional da NASA, são responsabilidades da NASA, né? Mas e o japonês? Está representando quem, né? E o que ele fizer, né? Tem várias questões aí que ainda não estão bem fechadas. Mas é desafiador e eu estou feliz pelo debate de hoje e os que eu tenho visto ao longo das semanas e tal, porque parece que está borbulhando de novo, né, essa coisa do espaço e o direito vai acompanhando, né? Ele vai a reboque, porque a sociedade, a tecnologia vai avançando e ele vai a reboque, né? Então eu acho que que essas coisas devem ser resolvidas. Como o americano não dá ponto sem nó, né? E a Estação Espacial tem bastante participação americana, provavelmente isso, eles já estejam pensando nesse tipo de coisa, mas eu realmente tenho que acompanhar mais de perto. É uma coisa que me intriga, mas que eu ainda não vi a fundo, não vi desdobramentos nesse sentido ainda não. Essa preocupação ética, né? Vamos supor que eles sejam terroristas, sei lá, né? Ele não está ali representando o Estado mais. Complicado, complicado. Márcia, a última coisa que eu queria te pedir antes da gente encerrar, né, para a gente não estender muito, 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 assim, era sobre uma questão, na verdade, porque você disse que a Perícia estava no ótimo papo com o professor Bezerra, aproveitava que o professor Bezerra está aqui e eu fiquei muito curiosa, assim, eu sou muito curiosa quando as pessoas não conseguem perguntar o que elas queriam perguntar. Aí eu fico, tipo, quero saber. Então, se você puder aproveitar agora, assim, para a gente perguntar o que você queria perguntar no último papo, que acabou durando muito mais, assim, aí a gente não conseguiu responder muitas perguntas. Mas aproveita aí, o professor está aí. Não sei se o professor Bezerra está ouvindo ainda. O professor está por aí? O professor Bezerra quer falar? Era dúvida que você tinha, mas eu fiquei curiosa. Então, eu não lembro mais, sabe? Eu lembro que ele começou a palestra dele falando sobre a grande descoberta, né, da humanidade. Ele falou que não tinha nada a ver com o Teflon, com aquela coisa toda. Não foi essa da reta. Não era isso. Não era isso. Mas como eu não consegui ficar até o final, de repente, agora essa é a pergunta. Então, afinal de contas, professor Bezerra, qual é a grande descoberta da humanidade? Então, estão me ouvindo? Sim. Então, a maior descoberta da era espacial, e hoje é um dia muito especial para se fazer essa pergunta. A maior descoberta da era espacial foi a Terra, né? Ou seja, depois de a gente perambular aí pelo universo afora, nós já visitamos todos os planetas que acompanham o sistema solar, a gente sequer descobriu água em outro lugar, né? A gente acha que tem água na Lua, acha que tem água em Marte, congelada, mas água na fase líquida, que permitiria o surgimento da vida, a gente não descobriu em lugar nenhum. Curiosamente, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a Terra, de certa forma, está parada, baixando aí os índices de poluição tanto na água quanto no ar, e é um momento de reflexão para a gente, né? Já que estamos falando do espaço, são 50 anos que foi estabelecido esse dia, hoje a gente comemora 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente e hoje é o dia da gente celebrar a Terra, celebrar a vida aqui na Terra, né? Apesar de todos esses problemas que nós vivemos, né? E desses momentos muito difíceis que eu acho que nós estamos vivendo no mundo de uma maneira geral, mas especificamente no Brasil, né? Nós estamos passando por uma crise aí bastante grave sobre vários aspectos, inclusive na questão da compreensão do ser humano, da aceitação do outro, de conseguir ouvir o outro, né? Eu peguei uma parte aí da fala da Márcia, em que ela relata a experiência de astronautas que vão ao Estação Espacial Internacional ou que vão ao espaço, independente de se é Estação Espacial ou não, em que eles têm essa ideia da dimensão única da Terra, né? De um corpo único, de uma entidade única, mas muitas vezes eu acho que esse é um discurso que ele é muito feito e quase nada praticado, né? Então, essa é uma questão acho que muito relevante e me permita aqui já até entrando numa certa controvérsia, mas eu sempre digo aquilo que eu penso, a gente tem, né? O nosso astronauta que foi o espaço que viveu toda essa experiência que ao voltar à Terra também repetiu essa experiência dele de que lá em cima não se vê as fronteiras, não se vê nada, mas hoje o que a gente vê na prática, inclusive, da parte dele não é nada assim tão integrador, né? E tão e tão humano quanto a gente gostaria de estar vendo, né? Então, apenas que isso sirva de reflexão para a gente, né? Que a gente aprenda a ouvir as coisas, né? Se sensibilizar com elas, porque eu acho que é uma fala muito bacana, pelo menos ela me toca profundamente toda vez que eu ouço, né? Mas a gente precisa, de certa forma, praticar isso mais no dia a dia, né? Que é em relação ao meio ambiente, propriamente dito, e que é em relação ao nosso próximo, né? Seja ele preto, branco, azul, entendeu? Homossexual, heterossexual, é um ser humano, entendeu? Não importa. A gente, no caso, a gente fica aqui julgando os outros, os outros não têm a obrigação de ser como nós somos e vice-versa. Mas o respeito é uma condição humana. Se a gente não conseguir viver nesse contexto, eu confesso que eu sei que nós estamos fazendo aqui. É perfeito. Perfeito o que você falou, Bizeia. Muito legal. Eu concordo em gênero, número e grau. você já é aposentado, você pode falar umas coisas que eu não posso, né? É verdade. Eu aceito. É a figura da verdade. Então, assim, eu vou me abster daquela primeira parte. Não, é apenas uma questão, é apenas uma questão, eu fico sempre preocupado, principalmente quando a gente fala para o jovem, né? É que eu, quando eu era jovem, eu tinha um pouco, eu já tinha esse meu senso crítico, né? E eu ficava tentando avaliar se aquilo que eu ouvia era aquilo que eu vivia, né? Eu estudei em colégio de padre, né? Colégio bacana, coisa e tal, mas eu já sacava que algumas coisas que eu ouvia não eram praticadas na minha escola, entendeu? E aquilo já me incomodava. Mas a minha preocupação ao falar para os jovens, aqueles que estão nos ouvindo agora, ela tem uma dimensão que é a seguinte, olha, tudo isso que a gente ouve, que a gente lê, é verdade. A pergunta é, vocês precisam construir um novo futuro, ou seja, o futuro que a minha geração está alegando a vocês não é um futuro bacana, eu tenho essa autocrítica. Bom, então, se nós precisamos partir para um outro futuro, nós precisamos questionar um pouco se essas falas todas que essas pessoas fazem, que são falas muito elaboradas, se elas correspondem aos fatos, né? E se não correspondem, nós precisamos mudar os fatos. Então, assim, é esse senso que eu pretendo, vamos dizer assim, despertar, né? Em vocês todos, porque nós conhecemos pessoas, já falei dele, de James Hansen, que é um, ele é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso Carlos Nobre, só que ele é americano, ele era da NASA. E ele dedicou a vida dele inteira a estudar o aquecimento global, e ele começou a estudar o aquecimento global, estudando o aquecimento do planeta Vênus, ou seja, a tese de doutorado dele na década, no final dos anos 60, sobre o planeta Vênus, ele então começou a imaginar se aquilo se repetiria na Terra, e a vida dele inteira foi dedicada a isso, né? E ele concluiu, depois de participar de dezenas de comissões, de congressos, ele é uma sumidade planetária no assunto, ele concluiu que a geração dele também, todo aquele conhecimento, não estava sendo devidamente utilizado. Então, ele partiu para incentivar os jovens a se engajarem nessa luta. Foi quando ele escreveu o livro A Tempestade dos Mil Netos. Ele hoje é avô, e eu não sou avô ainda, mas ele já é, e ele tem essa profissão. Então, toda a questão é essa, que eu gosto sempre de falar, o conhecimento, ele tem que ser acompanhado de um senso crítico. O conhecimento, pelo conhecimento, para mim, ele vale muito pouco. Perfeito, concordo. Então, essa é a grande descoberta da aérea espacial, a própria Terra. Acho que eu falei um pouco nessa linha, quer dizer, você olhar lá de cima e ver que nós somos poucos, pobres, né? Sim. E meu orientador, meu co-orientador, orientador de doutorado, fala, né? A gente, nós somos poucos, pobres, como é que é? Poucos, fracos, pobres, mas, sobretudo, somos desunidos. É isso. Sobretudo desunidos. Quer dizer, a união resolveria todas as outras questões. Sim. Sim. E aí eu vou aproveitar, eu vou compartilhar no chat um estudo, né? Já que vocês estão falando de meio ambiente, o INPE, ele produziu dentro do TRIS, que é um laboratório, um documento que está em português e inglês, falando, alertando para o fato do desmatamento e das queimadas que estão por vir, né? Por conta do período seco na Amazônia. E a Covid, gente. Então, assim, é uma mistura que pode ser fatal e os impactos econômicos e sociais disso tudo. Então, eu recomendo, talvez, para um próximo papo, esse tipo de assunto. Hoje mesmo, eu assisti uma palestra sobre esse assunto e eu achei, assim, assustador. Ao mesmo tempo, fico feliz que pesquisadores estejam, pesquisadores sérios, né? e ciência séria estejam sendo construídas para nos alertar do que está por vir. Maravilhosa. Ó, o André mandou um abraço para os dois que ele vai ter que sair. Eu só queria comentar o último detalhe já para a gente encerrar. É só uma reflexão minha que às vezes eu tenho que eu achei muito estranho, muito engraçado como a gente conseguiu chegar na Lua, o homem pisou na Lua, a gente consegue ter um detalhamento absurdo de todos os outros planetas, assim, à medida do possível, né? Porque a nossa tecnologia permite de todos os outros planetas do nosso sistema solar, mas a gente é incapaz até o momento de compreender tipo, a nós mesmos e o outro, o que está do outro lado dessa barreira que o ser humano cria entre si e o outro, né? E é só um último detalhe, já vou puxar aqui o assunto para a gente finalizar que é um recadinho para vocês porque semana que vem a gente tem aí outra coisa que o ser humano ainda não tem muito conhecimento, quase nenhum conhecimento que são os nossos oceanos. Então, para você ter noção, a gente conhece muito pouco, muito pouco mesmo dos nossos oceanos, assim, engraçado isso como a gente conhece tantas coisas fora da Terra, mas dentro da Terra mesmo, interesse aí baixo das pessoas, bom, e a gente vai falar justamente sobre ele já no papo de segunda-feira que é dia mundial dos oceanos, então, só quero dar uma fecagem para vocês antes da gente finalizar. Márcia, professora, eu quero agradecer a vocês por terem vindo de novo, assim, compartilhar esses conhecimentos, assim, que eu sou tão admiradora com a gente e era um assunto muito legal que a gente estava louco para... que a gente não teve na jornada sobre direito social chateada, chateada. Eu deixava para assistir a palestra, mas eu não fiz a palestra da jornada, viu? Não, eu sei, mas tem uns detalhezinhos, assim, que eu queria muito saber, assim, essas perguntas que eu olhei, assim, falei, tipo, nossa, os professores vão ter, eu queria tanto responder essas perguntas, assim, mas tudo certo. Eu quero que agradecer vocês de novo e é isso, gente, espero que vocês tenham conseguido tirar aí as suas reflexões de hoje e... Se eu quero falar uma última coisa, Marcia, um último recadinho para a gente. É, só para agradecer mesmo, eu só tenho a agradecer, foi uma honra participar do programa, você é uma menina de ouro, iluminada, especial, porque você é tão jovenzinha, né, já teve essa iniciativa e conseguiu, assim, pessoas de peso, tipo o professor Bizerra que está assistindo, o professor Carlos Nobre, então eu fico admirada e espero que você inspire, continue inspirando aí os jovens e principalmente que vocês, né, jovens reflitam sobre as suas atividades e os impactos consequentes delas no meio ambiente. Adorei participar, viu? Muito obrigada. Queria mandar um beijo para a minha família que está me assistindo. Muito obrigada, gente, muito obrigada de novo, a gente passou aí do nosso tempo de novo, mas assim que é bom. O problema é da Alexa, que vai ter que editar tudo isso depois. Alexa, um beijo, você se vira aí, né? Tadinha da Alexa. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchauzinho. Tchau. Tchau.